Dá um ok na hora que você começar a gravação, por gentileza. O Everton acabou de chegar. Bom dia, pessoal. Bom dia, Everton. Bom dia, Everton. Só um instante, presidente, que a empresa é nova e eu acho que eles estão ajustando aqui. É a primeira vez que eles estão fazendo transmissão para nós. Pode botar a pauta na tela. Tem que iniciar a gravação e a transmissão, não é, Tatiana? Isso. Eu estou esperando só ele dar um ok aqui. Tranquilo. A gravação por aqui eu estou iniciando, aí ele vai fazer a transmissão. Começou, presidente. Transmitindo. Transmitindo e gravando? Sim. Foi, tá bom. Verificação do quórum. Temos quórum, Tati? Quórum, ok. Presentes os conselheiros Alexandro, Maristene, Thiago, Vanessa e o Everton. E o presidente, e a cara. E a cara. Por favor, execução do Rio Nacional. Por favor, execução do Rio Nacional. Ouviram do Ipiranga as magias plácidas De um pouco herói comprado retumante E o sol da liberdade e raios fúzidos Brilhou no santo da pátria nesse instante Se o melhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Vem doceiro, ó liberdade Desafia o nosso peito à própria morte Ó pátria amada, em torna grata, salve, salve Brasil no sol de intenso raio vir De amor e de esperança a terra desce Sim, meu corboso, céu e sonho lindo A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza As velhas, forte, pátria do colosso E o tempo do estrelho, essa grandeza A terra abandonada Entre outras vilas, no Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, as mães gentil Pátria amada, Brasil A terra amada, Brasil, ó pátria amada Tão eternamente imenso esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulturas, ó Brasil, florão da velha Iluminado ao sol do novo mundo Lunte a terra, lunte a terra, mais carinho Teus risonhos lindos, lindos campos Têm mais flores, nossos lágrinos Têm mais vida, ó nossa vida No teu seio mais amor Ó pátria amada, em torna grata, salve, salve Brasil, ó pátria amada, Brasil, ó pátria amada E os filhos deste sol, as mães gentil Pátria amada, Brasil Leitura e discussão da pauta Mostra a pauta para nós na tela, Tatiana, por favor Portanto, nós temos três processos de exercício profissional Dois, A de referendo E a prestação de conta do primeiro trimestre É isso, Tatiana? Isso, presidente Aí, eu coloquei na pauta aqui Primeiro os processos de exercício profissional Mas de acordo com o regimento Primeiro vem os atos de regime de urgência E se o senhor quiser fazer a inversão da pauta Porque o A de referendo é considerado regime de urgência Então, vamos fazer a inversão da pauta Logo em seguida, a gente coloca os exercícios para o senhor Pronto Alguém quer fazer alguma observação da pauta? Quer adicionar alguma posição? Podemos aprovar a pauta? Aprovada a pauta, então, Tatiana Obrigada Tem alguma ata para aprovar, Tatiana? Nessa reunião, não Presidente, a gente vai deixar para a próxima Tá bom, obrigado Comunicação Comunicação de fotos, Tatiana, por favor Bom, a Elisângela Justificou a ausência Eu falei com o Enodes Que é o suplente dela Também justificou a ausência Os dois não poderiam participar O Cássio informou que participaria E até o momento ele não chegou Mas aí, caso ele não participe Ele tem três dias após a reunião Para fazer a justificativa Obrigado O assessor, está aí o João? João? Está presente? Comunicações da assessoria institucional e parlamentar? Não, eu vou ligar para ele, presidente Tá bom Coordenador das comissões permanentes 2021 Café Alex, está com a palavra, Alex Bom dia a todos Nós tivemos uma reunião bastante curta Mesmo com essa questão ainda Tivemos, né? Tem mais a perda de arquivos, né? Tratando algumas coisas, né? Tem até de debatir, né? Procamação salientária No primeiro trimestre também, né? No primeiro trimestre Também discutimos o acordo coletivo, né? Que já foi colocado já os conselheiros Já, né? Você e a Vanessa aqui ficou com a relatura Mas é isso Obrigado Obrigado Obrigado, Alex Sede, Vanessa Está com a palavra, Vanessa Bom dia a todos Bom, essa semana nós fizemos uma reunião Com profissionais Com OAB Fornecedores de material de construção Para discutir reserva técnica Na verdade, de uma maneira De explanação Para entender o que Todos os lados Têm a falar sobre A prática da reserva técnica Porque no mês de setembro Nós vamos sediar o encontro Da ética nacional E de uma maneira geral É isso Que a gente Esse mês Se eu não me engano Tati Nós não tivemos a reunião, né? A reunião Ela foi exatamente No dia do debate Então a pauta Da reunião da sede Foi o tema Reserva técnica É isso E é isso Foi isso Esse mês, presidente Obrigado Vanessa Quem estava presente Também tinha mais Consuelidos Presentes Estava o Everton A Elisângela A Karen E eu também estava presente Fazendo um resumo Da minha visão Eu acho que foi muito proveitosa Foi muito interessante Porque vários lados Se manifestaram Outras instituições Também foram convidadas Como o CDL Ministério Público Eu não me lembro Qual foi o outro Também que foi convidado Também Que eu não lembro CDL Ministério Público OAB Então só esteve presente OAB Contribuíram bastante Com as manifestações deles Logistas De várias De várias ordens Vários arquitetos Também Então a gente teve Uma manifestação Muito franca Gostei muito Da franqueza Da disponibilidade Das manifestações Então acho que foi enriquecedor A gente está preparando Esse evento Muito significativo Acho que para a nossa profissão A gente vai colocar Essa pauta Tão delicada Tão controversa Na mesa E na verdade Esse não é um seminário Do Calmato Grosso É um seminário Do CalBR Da Sede BR E a gente só está tentando Contribuir Com Com a estrutura Para isso E a gente vai Contribuir Da melhor maneira possível Acho que a sede nossa Está preparada Para fazer Essas contribuições Então eu gostei bastante Acho que foi enriquecedor Infelizmente A gente não pode Convidar Todos os arquitetos Porque a gente tem Uma limitação Lá de espaço Foram quantas Quantas pessoas Quantos arquitetos No total Tatiana Você lembra? No total Entre empresas Profissionais E órgão público 43 pessoas 43 né 43 entre Entre pessoas E instituições Não é isso? Isso Arquitetos Isso Beleza Então a gente Convidou isso Acho que Esteve presente Mais ou menos a metade Não é mais ou menos isso Tatiana Desculpa Eu não entendi Presidente Mais ou menos a metade Que esteve presente Sim A mesa estava cheia Então na mesa Conta com 30 pessoas Eu imagino Que mais ou menos a metade Que tinha de De ocupar Então Foi bem enriquecedor O assunto Agradecemos Todos A presença De todos Próxima Comissão de Ensino e Informação Cássio Cássio não está presente Quem é adjunta Quem é adjunta Da ensino A Tânia A Tânia pode Falar Pela Comissão Obrigado Então Tânia Você está com a palavra Bom dia Colegas Bom dia Presidente Então Nós tivemos A experiência De sair do virtual E para o Presencial Na comissão De Ensino e Informação Foi bem produtivo Super vale a pena Ter mudado Porque a gente Acaba Ficando A gente estava No virtual E acaba Que por um motivo Ou outro Você deixa Para depois E é engolida Pelo cotidiano E acaba Às vezes passando Batida E não atendendo O prazo Ali Dos processos Então lá A gente pegou Fez a reunião Sentou E conseguiu Encaminhar tudo Sem contar Né Tati Que não ficou nada Para assinar depois A gente já sai Deixa tudo Assinado Valeu bem a pena E também A gente está Vendo a possibilidade Acho que é Do segundo Podcast Né Da CEF Que já Acho que a gente Já deixou agendado Eu não me recordo A data Que o Cássico Ficou Administrando E o mais é isso A gente está Regular Com a emissão Dos registros De arquitetos Né Tanto ele É o provisório Como o definitivo Mas é Mais é isso Obrigado Tânia Obrigado É ótimo Essa presencial Foi ótimo Para ajudar Você tem o número Tati De quantos Registros provisórios Definitivos Foram aprovados Ou não lembro Nesse ano Ou nessa última reunião O que você tiver De dado Eu agradeço Mas se for fácil Se tiver que pesquisar Deixo Não Eu vou pegar Então aqui O da última reunião Porque aí Eu teria que fazer A contagem Se fosse No geral Da última reunião Já está bom Da última reunião Só um instante Presidente Eu olhei no IGEL Na última vez Foram 41 41 Olha só Bastante Né Bastante No IGEL Eu olhei Nós temos 3.616 Se não me engano Arquitetos ativos No Mato Grosso E a gente está Aguardando ainda A posição Né Tati De Acho que duas Instituições Em relação A questão Da regularidade Com o MEC Né Para a gente Poder Seguir com os processos Que já Que já O pessoal Já entrou Né Mas aí A gente está Aguardando Um posicionamento Eu também queria Fazer mais alguma Uma pergunta Tem algum Alguma solicitação Algum registro De AD Até o momento Não Presidente Tá Quando É Quando tiver A gente vai Comunicar Porque é um fato Que vai ser Atípico Para nós Né Então a gente tem Que analisar Com cautela Porque tem a decisão Do CalBR Mas aí Quando tiver O primeiro A gente já Informa Que é a plenária Essa vai ter Que ser Uma decisão Que nós Vamos ter Que tomar Porque O CalBR Tá Tá orientando A gente Não registrar Mas quem Vai assumir A responsabilidade Não é o BR É o Cal Mato Grosso Então a gente Precisa Analisar direitinho Quando chegar Esse caso Né Vamos 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 pensar Mais pra frente Porque Porque o CalBR Vai ter Que no caso Diga que a gente Não possa registrar Eles vão ter Que dar Sustentação E assumir A responsabilidade Disso Né Porque não vai ser Nós que vamos Assumir Essa Essa Bronta Pelo menos É uma Apenha É o Minha Mas tudo bem Vamos ver O que vai acontecer É Vamos aguardar Chegar Né Quem sabe Até lá O CalBR Já tem Um posicionamento Né É Definitivo Né Porque na verdade De dizer que não é Para registrar E depois Quem vai assumir A bronca E a responsabilidade E as consequências É o KUF Fica uma situação Confortável Né Mas vamos 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 ver Mais pra frente É Comissão de exercício Profissional Elisandra Não tá Quem que é a coordenadora De junta Da CEP Quem que é a coordenadora De junta Tati Quem que é a coordenadora De junta Da CEP Ah desculpa Achei que tava Com o microfone Ligado É a Karen A Karen A Karen Por favor Por favor A reunião da CEP Esse mês Foi presencial Né Tati Vai ser dia 31 Ah é Aconteceu A do mês passado Que foi Que a gente fez presencial Eu e a Lise E O Thiago É o Thiago O Alessandro Ficou Online Né Alessandro E aí Esse mês Vai acontecer Agora Dia 31 Legal Tá tudo Sempre controle Lá Né Né Karen Tá Nós Nós estamos Com Nós conseguimos Diminuir os processos Né Tati Já Sim A comissão Tá em dia Presidente Os processos Estão chegando E estão sendo Já distribuídos E repassados Não tá ficando Nenhum Pra trás Ótimo 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 É Sepua Maristene Pega a palavra É Nós tivemos O nosso Segundo podcast Né Que a gente falou Sobre o plano diretor Foi bem produtivo Bem bacana Teve presente O Márcio Pulga Falou um pouco De como que tá A situação Da revisão Do plano diretor Aí de Cuiabá Né Que já tem Cinco anos Que iniciou o processo E não avançou ainda O O Rafael De Cássides Também falou um pouco De como que tá A situação Do plano De lá E o Everton Falou de Sapezal Né De uma forma geral Foi bem produtivo A gente conseguiu Trocar bastante Passar Informação Né Porque quando a gente fala Do planejamento urbano Do planejamento Das cidades A obrigatoriedade De plano diretor Não só pra zona Urbana Como pra zona rural É um pouco ainda Apesar de muitos anos Já tá Obrigatoriedade Mas é um tema Não muito Debatido Né Então A população Não conhece Não tem muitas informações Foi bem produtivo Foi bem bacana Né Em relação A parceria Que nós Vamos ter Tão tentando ter Com a IMM Pro levantamento Aí dos Dos 140 municípios Quem tem plano Enfim A gente Deliberou Na reunião Da CEPUA Não Na última Na outra Que nós faríamos Uma reunião Extraordinária E convocaríamos O assessor De assuntos Institucionais Do CAL O João Neto Para que ele Segundo a informação Que nós tivemos Ele foi na IMM Protocolou Oficio E tudo mais Para ele falar Para nós Se tinha avançado Se a IMM Ela consegue Fazer parte Nesse projeto Nessa ação Se consegue O que ela faria Se ela teria A possibilidade De Fazer o levantamento Ou se ela já tem Enfim Aí acabou Que Acho que Ele não Tinha essa informação Ainda E aí ficou Para A gente Deliberou Com ele Para que Na reunião Seguinte Da CEPUA Ele trouxesse Porque ele já tinha Protocolado Ele entendeu Exatamente Do que se tratava E tudo mais Acabou que A reunião Não ocorreu Enfim Mas a gente Está avançando Aí também Tem a parte Das palestras Nas instituições A Tati Está tentando Agendar A gente sabia Que quando a gente Propôs Essas palestras Não seria tão fácil Porque as instituições Elas já tem O calendário Anual Delas Então Para ir encaixando Tal Mas a gente Está Andando Já Várias Para vários Já Estamos aguardando Resposta E tentando Encaixar Para que a gente Consiga seguir Considero bastante Importante Falar sobre esse tema Desculpando ambiental Para os colegas Arquitetos A partir do Oitavo semestre Mas é isso Presidente Mas a gente Está andando Obrigado Obrigado Tati Eu queria que você Fizesse Uma 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 Um levantamento Com o pessoal Da Do podcast E que faça Um Um Relatório Um relato De quais As consequências As visualizações Dos podcasts Que foram realizados Até agora Quantas pessoas Estão alcançando O 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 Pode Saber Do Da Repercussão Dos podcasts E que traga isso Para Na próxima plenária Para ser exposto Tati É um relatório Sobre os podcasts Que a gente já realizou Que eu acho que já foram alguns Já dá para a gente ter uma noção De que Do que Qual foi a repercussão Diz Qual foi a influência Diz Tá bom Anotado aqui Presidente É É É Cobra Fala com O João Neto Para poder Atender Essa situação Do AMM Tá Sobre os Os planos diretores Sobre essa situação Aí Para poder cobrar Junto AMM Sobre essa situação Para a gente poder Trabalhar sobre isso Tá Ele falou que daqui a pouco Está entrando Tá bom Aí também a gente já fala Sobre isso Só interrompendo o senhor Um pouquinho Ronald Da ATI Estou tentando ligar Para você Não consigo No Youtube Não está aparecendo A imagem do ao vivo É Aqui da reunião plenária Se você puder Por gentileza Atender a ligação É Ok É Eu vou ser muito Muito breve Sobre a Manifestação A gente teve Eu estive na plenária ampliada No CalBR Na última Foi no início No início do mês Eu fiz algumas manifestações Algumas informações Sobre o nosso escritório Nós tivemos a inauguração Do nosso escritório agora Nesse mês de setembro Lá em Tagará Foi muito legal Está funcionando muito bem Tudo Dei tudo desconforme Muito satisfeito Fiz algumas manifestações Em relação Com a presidente Nádia No final Da plenária ampliada A presidente Nádia me chamou Para fazer uma reunião Nós tivemos Uma conversa Franca Colocamos Vários pontos Que estamos Em situação De De conflito Iniciou-se Uma conversa A gente deverá ter A gente teve Então Essa reunião A gente Foi iniciado Um Novo relacionamento Está agendado Uma reunião Para atender A questão De todos esses Ofícios Encaminhados Onde não houve Uma resposta adequada A qual Manto Grosso Essa reunião Está agendada Para o dia 1º Não é isso Tatiana? Isso Dia 1º Certo Eu devo ir Para lá Eu devo Ir acompanhado Ou da Tatiel Ou da Jane A gente vai discutir Isso na segunda-feira Quem vai comigo Quinta-feira Para Brasília Para essa reunião Às 17 horas Foi uma capa Dia 1º Porque no dia 2º Tem a plenária Sobre O assunto O assunto Da plenária Do CalBR É um assunto Que nos vai Interferir muito No ano que vem Que é A resolução Do processo Eleitoral Como eu coloquei No grupo Ontem Umas propostas Meio Estranhas Sobre algumas Questões De cotas Na chapa Mas isso a gente Vai discutir Lá pra frente Estamos andando A gente está Preparando O nosso evento De Quero convidar Todos Para o nosso Seminar de Comunicação Nacional Nos dias 12 e 13 De setembro E Nosso evento Evidentemente Da sede No dia 14 No dia 15 e 16 De setembro Lá no centro De eventos Pantanal Onde vai estar Aberto ao público Qualquer arquiteto Qualquer pessoa Da sociedade Pode Aparecer Esse evento É da sede BR Não é do centro Do Mato Grosso O Mato Grosso Só está Contribuindo Com a estrutura Então todos os arquitetos Que quiserem comparecer Fiquem à vontade Vai ser ótimo Para poder Assistir Porque vai ter Vais manifestações De várias Fontes Então vai ser interessante Esse assunto E também da comunicação Que a gente sabe De toda a deficiência Que nós temos Toda a dificuldade De comunicar As ações Da profissão E do conselho Para a sociedade Para os arquitetos Então Esse seminário Quem quiser Contribuir Participar Vai ser de muita valia A gente vai ter Inclusive com a Presidente Nádia Nós combinamos Que o Calber Estará presente É Léo É isso Leonardo Não é isso Tatiana Isso Leonardo Leonardo Já está Já está Confirmado Já está Confirmado A chefe de gabinete Do Calber Já confirmou A participação Essa foi Uma das Manifestações De um Vamos chamar assim De um novo Relacionamento Entre Cal Mato Grosso E Calber Essa manifestação Do Calber De mandar Um representante Do CalBR Para falar Sobre comunicação Então ele estará presente Também É algo Relevante Para nós E E a gente Tem A expectativa De além Dos participantes Do Os 14 UF Participantes Do Cal Em movimento Que é quem está Organizando isso Já temos Confirmado Mais uns 5 De outros estados Não é isso Tatiana A questão Do encontro De comunicação As confirmações Estão sendo feitas No e-mail Da comunicação Ela não me passou A informação Tem mais uns 5 Então a gente Está com uma expectativa De uns De uns 18 Participantes 18 UFs Talvez 20 UFs Participando Desse seminário Então Será bem Interessante Enriquecedor Para a gente Melhorar A nossa comunicação Eu vou ser breve Se der tempo A gente conversa Mais no final O Conselheiro Federal O Porto Carreiro E o Marcelo Estão presentes Não Tatiana Não Então Comunicados Conselheiros Conselheiros Querem fazer Algum comunicado Não Tendo Vamos entrar Na hora do dia Tatiana Por favor Delibração Protocolo Sem número Delibração A de referendo Número 005 Barra 2022 Reprogramação Orçamentária Por favor Tatiana Eu vou colocar A deliberação Na tela O Stefan Nós fizemos A convocação Dele Que é o gerente Geral Para participar E explicar A reprogramação Mas no momento Ele não Encontra-se Presente Mas ele foi Convocado Foi convocado Aham Você convocou Por escrito Ou oralmente Não Foi pelo Pelo e-mail Presente Junto com os Conselheiros Ah Por e-mail Aham Ele justificou Por que não Pôs estar presente É Então Ele falou Com a Jane Ontem Comigo Eu até achei Que ele ia participar Mandei mensagem Para ele Aqui Tentei ligar Não consegui Falar com ele Hoje Então vamos Mas quinta-feira A A Lucimara Está de volta A Lucimara Está de volta Então eu vou fazer A leitura Da reprogramação E depois Eu vou te colocar A planilha aqui Então Já vou fazer Conforme está Na deliberação Plenária Ela está completa Então o plenário Do Conselho De Arquitetura E Urbanismo De Mato Grosso Com o MT No exercício Das competências Prerrogativas De quitados Artigos 29 e 30 Do regimento Interno Com o MT Reunido Orgeramente De maneira virtual Aplicativo Microsoft Teams No dia 27 De agosto De 2022 Após análise Do assunto Em epígrafe Considerando Que a resolução Calber Número 200 De 2020 Dispõe Sobre os procedimentos Orçamentários Contáveis De prestação De contas A serem adotados Pelos Conselhos De Arquitetura Compete a CAF Com o MT Apreciar e deliberar Sobre o plano De ação E do orçamento Do cal E de suas Reprogramações Orçamentárias Conforme o artigo 98 do regimento Interno Com o MT De 9 a fevereiro De 2019 E que a reprogramação Orçamentária De 2022 Foi devidamente Aprovada Pela CAF Com o MT Por meio Da deliberação Número 294 De 2022 Da CAF Com o MT De 25 de julho De 2022 Considerando Que a deliberação Plenária Do Calber DPOBR Número 0125 04 de 2022 Aprova As diretrizes Para a reprogramação Do plano De ação E orçamento Exercício 2022 Considerando Que compete A presidência Do Cal MT Propor Ao plenário A transferência De recursos Orçamentários Ouvida a comissão Que exerce As competências De planejamento E finanças Conforme o inciso 36 do artigo 151 Do regimento Interno Do com o MT De 9 a fevereiro De 2022 Considerando Que o ato A de referenda É instituído Para resolver Casos Em regime De urgência E que o prazo Final Para envio Das deliberações Encerra Em 29 De julho De 2022 Encerrou Conforme documenta No exo No protocolo Encaminhamento De tânia Ponto Daldegan Arroba CalBR Ponto Gov Ponto BR Para Gerência Geral Arroba Com T Ponto Gov Ponto BR E 21 de julho De 2022 Às 13 27 E 27 Minutos E que portanto Configura Regime De urgência Considerando Que compete Ao plenário Do Cão MT Apreciar E deliberar Sobre matérias Aprovadas A de referendo Pelo presidente Na reunião Plenária Subsequente Da publicação Dos atos Conforme Artigo 29 Inciso 44 Do regimento Interno Do Cão MT Considerando Que a deliberação A de referendo A de referendo Número 005 De 2022 De 29 De julho De 2022 Devidamente Realizado Pela presidência Do Cão MT Deliberou 1 Homologar A deliberação A de referendo Número 005 De 2022 Aprovando A deliberação Número 294 De 2022 De 25 De julho De 2022 Conforme Segue A aprovar A reprogramação Orçamentária De 2022 Com orçamento No valor De 6.524.397 Reais E dois centavos Sendo As receitas Correntes No valor De 4.824.397 Reais E dois centavos Despesas Correntes No valor De 5.024.397 Centavos E superáfito Financeiro No valor De 1.700.000 Destinados 200.000 Para projetos Específicos Assistência Técnica Em Habitação De Interesse Social A TIS E 1.500.000 Para Despesas De Capital 2. Entaminhar A gerência Geral Do Comitê Para Prosseguimento Necessário 3. Essa Deliberação Entra Em vigor Nesta Data Só isso Tatiana Aqui Está tudo Né? O Estefão Ele Até Explicar Na verdade Essa Tabela Né? Tá bom É Mas aí Ele Não Está Presente Aí Tem A tabela Aqui Com a Destinação E a Reprogramação Eu Precisava Do Estevão Aqui Para Apresentar Isso É Alguém Quer fazer Um Questionamento? Pode 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 Falar Alex Geral Houve Também Não Eu Sou Bastante Ligo Nesses Assuntos Aí Dependo Bastante Da Equipe Técnica Mas Geral Houve Uma Reprogramação Orçamentária De Menos 3,5% De acordo Seguindo A Recomendação Do Cal BR Os Únicos Itens Que parece Que não Foram Fundados Acho Que foi A Destinação Da Tis E As Despesas De Capital Para Os Investimentos Mas No Geral Uma Redução De 3,5% Não Vai Pessoas Essenciais De Fiscalização Não Vai Interferir Isso Aí Estava Já Solidado Uma Sobra Bastante Significativa Mais Ou Menos É Isso Aí Mas Eu Não Vou Conseguir Explicar Para Vocês Aí Ok Alex Obrigado Mais Algum Conselheiro Com Alguma Dúvida Então Podemos Ir Para Votação Colegas Também É Importante Dizer Por que Que A Gente Tinha Que Fazer Esse Ar De Referentos Você Falou Eu Falei Na Deliberação Plenária Mas O Que Acontece Nós Temos Um Prazo Para A Reprogramação Orçamentária Se Nós Não Aprovamos Dentro Do Prazo Fica Como Está E A Gente Não Consegue Fazer Essa É Disponibilizar Recursos Para Outros Locais E Fazer Os Ajustes Necessários Então Então A CAF Que É Responsável Por Analisar Isso Ela Fez Dentro Do Prazo Encaminhou A Deliberação A Reprogramação Orçamentária Só Que Como Não Tinha Reunião Plenária Até O Prazo Que Venceria Então Foi Necessário Que A Presidência Do CAU-MT Fizesse Uma Deliberação A De Referendo Mas Ela Fez Com Base Na Análise Da CAF CAU-MT É Isso Então Vamos Para Votação Em Votação Karen Aprovado Everton Aprovado Vanessa Aprovado Alexandro Aprovado Tânia Aprovado Tiago Aprovado Obrigado Colegas Próximo Item Tatiana Por Favor Protocolo Deliberação A De Referendo 006 2022 Reprogramação Orçamentária Superávit Financeiro Por Favor Tatiana Essa Deliberação Também Se Trata Sobre A Reprogramação Orçamentária Que A A A A A A A A A Que Ela Vai Falar Também Sobre Essa Questão Do Superávit Conforme A Orientação Do Cal BR Não Poderia Ser Feita Uma Única Deliberação Teria Que Ser Feito Duas Por Isso Que São Dois Ad Referendos Pode ler Tatiana Ad Deliberação Desculpa Então Aqui O Plenário Do Conselho De Arquitetura Urbanismo De Mato Grosso Cal MT No Exercício Das Competentes Progativas Adquitados Artigos 29 E 30 Do Regimento Interno Cal MT Reunido Geralmente De Maneira Virtual Aplicativo Microsoft Teams No Dia 27 De Agosto de 2022 Após Análise Do Assunto Em Epígrafe E Considerando Que A Resolução Cal BR 200 De 2020 Dispõe Sobre Procedimentos Orçamentários Contáveis De Prestação De Contas A Serem Adotados Pelos Conselhos De Arquitetura Urbanismo Dos Estados Considerando Que Compete A CAF Cal MT Apreciar E Deliberar Sobre O Plano De Ação E Do Orçamento Do Cal E De Suas Reprogramações Orçamentárias Conforme Artigo 98 Do Regimento Interno Cal MT De 9 Fevereiro De 2019 E Que A Reprogramação Orçamentária De 2022 Foi Devidamente Aprovada Pela CAF Por Meio Da Deliberação Número 294 De 2022 CAF Com MT De 25 De Julho De 2022 Considerando Que A Deliberação Plenária Do Cal BR DPO BR Número 0125 Dígito 04 De 2022 Aprova Diretrizes Para Reprogramação Do Plano De Ação E Orçamento Exército 2022 Considerando Que O Artigo 9 Da Resolução Número 200 Do Cal BR De 15 De De 2020 Dispõe Artigo 9 Fica Autorizada A Financeira Acumulada Até O Exercício Imediatamente Anterior Apurado No Balanço Patrimonial Em Despesas De Capital E Em Projetos Específicos Com Seus Respectivos Planos De Trabalho De Caráter Não Continuado Não Configurando Como Atividade Em Ações Cuja Realização Seja Suportada Por Despesas De Natureza Corrente Considerando Que Compete A Presidência Do COMT Propor Ao Plenário A Transferência De Recursos Orçamentários Ouvida Comissão Que Exerce A Competência De Planejamento E Finanças Conforme Inciso 36 Artigo 151 Do Regimento Interno Comitê De 9 Fevereiro De 2020 Considerando Que O Atom De Referenda É Instituído Para Resolver Caso Em Regime De Urgência E Que o Para Gerência Geral Em 21 De Julio De 2022 Às 13 Hora E 27 Minutos E Que Portanto Configura Regime De Urgência Considerando Que Compete Ao Plenário Do COMT Apreciar Deliberar Sobre Matérias A De Referendo Pelo Plenário Do COMT Na Reunião Plenária Subsequente Publicação Dos Atos Conforme Artigo 29 Inciso 44 Do Regimento Interno Do COMT Considerando A Referendo Número 004 De 2022 De 28 Fevereiro De 2022 Devidamente Realizada Pela Presidência Deliberou 1 Homologar A Deliberação Artigo Referendo Número 006 De 2022 Opa Esse aqui Ficou Errado Eu Vou Arrumar Tá É Outra Data Homologar A Deliberação Artigo Referendo Número 006 De 2022 Aprovando A Deliberação Número 295 De 2022 De 25 De Julho 1 1 Aprovar A Utilização De 65,40% Do Superávit Financeiro Para Reprogramação Orçamentária De 2022 Conforme Detalhamento Abaixo A Valor De 1 Milhão 700 Mil Destinados 200 Mil Para Projeto Específico Assistência Técnica Em Habitações De Interesse Social Atis E 1 Milhão E 500 Mil Para Capital B Para Projeto Específico Assistência Técnica Em Habitação De Interesse Social Atis Está Comprometido Aproximadamente 7,7% Do Superávit Financeiro Acumulado De 2021 No Valor De 2 597 478 37 Centavos Do Cal MT 1.2 Para Capital Está Comprometido Aproximadamente 57,7% Do Superávit Financeiro Acumulado De 2021 No Valor De 2 597 478 37 Centavos Do Cal MT 2 Encaminhar A Gerência Geral Do Comitê Para Prosseguimento Necessário 3 Essa Deliberação Entra Em Vigor Nesta Data Ok Algum Conselheiro Quer fazer Alguma Observação Podemos Para Votação Colega Em Votação Karen Aprovado E Everton Aprovado Vanessa Aprovado Alexandre Aprovado Tânia Aprovado Tiago Aprovado Obrigado Colegas Próximo Processo Protocolo 822 640 Barra 2020 Processo De exercício Profissional É com A Karen Que vale Isso Como é que é Tatiana Como é que está Sendo o processo É A questão Do processo Vai ser Necessário Fazer então A declaração De impedimento De alguns Que não Estavam Presentes E aí Depois Os relatores Vão para o relato Ah ok Para o voto Primeiro É da Tânia A relatora Tá Tânia Ok Já vou colocar Vamos Vamos Para o Para a questão Do impedimento E suspeição Tá Aí presidente Como Como é Comissão De exercício Profissional Na reunião Passada A gente manteve Não falar Mas a comissão De exercício Não tem necessidade De a gente Mandar A súmula Separada Então O nome do interessado Já está aqui Não tem problema Ok Ok Então Pode Pode botar o nome E ler Para nós aqui A gente já vai Para a suspensão Então Tá O interessado É a luz Construtora Limitada Né Isso Então pronto Protocolo Cical Então 822 640 De 2019 Documento De fiscalização 10.269 De 2015 Assunto Recurso Processo Exercício Profissional Então Plenário Do Comitê Declaração De impedimento Suspeição Cuiabá Dia 27 De agosto de 2022 Com o objetivo De atender O inciso 6 Artigo 25 Do regimento Interno Comitê De 9 Fevereiro De 2019 Que dispõe Compete ao Conselheiro Declarar-se Impedido Ou suspeito Na apreciação De matéria Em que possa haver Comprometimento Da Imparcialidade Os membros Do plenário Declaram O que Segue Aí Os que Estão Em branco São os Membros Que ainda Não Se declararam Impedidos Ou suspeitos Ok Karen Não e não Próximo Tatiana Vanessa Não e não Acho que os próximos Estão ausentes Não é isso Tatiana É Ausente Seria só Presidente Tá bom Então a gente já pode Partir pro relatório Pode partir pro relatório A relatora É a Tânia Isso Aí ela vai relatar Tânia Você tá com a palavra Pode colocar Pode colocar Quer que eu coloque Pra ela É Tati Quero Sim Ok Tá aparecendo Pra você Tânia Ainda não Só tá aparecendo O arquivo Tá Alguém aí Tá vendo Só o arquivo Né Só o arquivo Jani Não tá aparecendo O documento É Tenta compartilhar Novamente Pra atualizar Pode ter dado Algum Problema Só um momentinho Ah tá Agora só amplia Só um pouquinho O tamanho da letra Porque Apesar de eu estar Com meu companheiro De agora e para sempre Em meu óculos Tá bom Aí pode subir Um pouquinho É Processo 10.269 De 2015 Protocolo 82640 Barra 2019 Interessado Algos Construtora Limitada Assunto Ausência De responsável Técnico É Pode subir Um pouquinho Trata-se De processo De fiscalização Originado Por meio De rotina Fiscalizatória Número 10.269 Barra 2015 Folha 4 Em que se averigou Que a pessoa jurídica Algos Construtora Limitada Escrita No CNPJ Número 10.774 860 Barra 001 Tracinho 36 E no cal Sobre o número 12.10.2 Dígito 9 Folha 10 Exerce atividade Afeita a profissão De arquitetura E urbanismo Sem contudo Possuir um Responsável Técnico Nos termos Do artigo 13 Da resolução CalBR 022 Barra 2012 O agente De fiscalização Do CAOMT Efetuou No dia 18 de maio De 2015 A notificação Preventiva Intimando a parte Interessada A adotar No prazo De 10 dias As providências Necessárias Para regularizar A situação Ou apresentar Contestação A escrita Pode subir Notificada A parte Interessada Permaneceu Silente Em razão Da ausência De regularização Da situação Averiguada Nos termos Do artigo 15 Da resolução 022 Barra 2012 Do CAOMT O agente De fiscalização Do CAOMT Lavrou Em 23 De junho De 2015 O alto De infração Fixando A multa No valor De 2.196 Vígula 90 Centavos E intimou A parte Interessada No prazo De 10 dias Efetuar O pagamento Da multa Aplicada E regularizar A situação Averiguada Ou apresentar Defesa A comissão De exercício Profissional CEP E CAOMT Conforme Certidão Na folha 26 Fez-se necessário O reenvio Do alto De infração Juntamente Com o boleto De multa Combinada Para a parte Interessada Atendendo Assim A disposição Constante Na resolução 22 De 2002 Do CAOMBR Não é de 2012 Não? Essa resolução? É de 2012 Vou alterar Vou alterar Aqui Tânia Pode subir Um pouquinho Intimada A parte Interessada Nas folhas 3 Da 33 A 53 Apresentou Defesa Tempestiva Em 20 De março De 2019 Alegando Que A empresa Se encontra Paralisada Sem movimento Inativa Comprovado Com documentos Anexo O processo Então Foi submetido A CEP E CAOMT Para julgamento Conforme Deliberação 287 De 2019 A CEP CAOMT Opinou Pela manutenção Do alto De infração E multa Pode subir Pode ir mais Intimada A parte Autuada Na decisão Na folha 73 Apresentou Recurso Ao plenário Do CAOMT Pedindo O arquivamento Do processo De fiscalização Número 10.269 Visto Que A parte Alega Que Quando ocorreu A migração Do CREA Para o CAOM Da lei 12.378 A empresa Que estava Registrada No CREA Sendo Responsável Técnico Alexandre Lopes Simplício Arquiteto E proprietário Dessa forma Não haveria Necessidade De efetuar O registro Novamente É o relatório Ressalta-se Que é dever Das pessoas Jurídicas Efetuarem Manter Ativo O registro Nos conselhos De fiscalização Profissional Nos termos Do artigo Primeiro Da lei 6.839 De 1980 O qual Estabelece A atividade Básica Desenvolvida Ou serviço Prestado a Terceiro Como critério Da obrigatoriedade De registro Das empresas Nas entidades Competentes Para fiscalização Conforme segue Pode subir Um pouquinho Por favor Artigo Primeiro O registro O registro De empresas E anotações Dos profissionais Legalmente Habilitados Delas Encarregados Serão Obrigatório Nas entidades Competentes Para fiscalização Do exercício De exercício Diversas profissões De diversas profissões Em razão Da atividade Básica Ou em relação Aquela A qual Prestem Serviço A terceiro Salienta Que o artigo 7 da lei 12.378 2010 Estipula No artigo 7º Exercer Ilegalmente A profissão De arquiteto Urbanista A pessoa Física A jurídica Que realiza Exerce Desculpa Exerce Ilegalmente A profissão De arquiteto Urbanista A pessoa Física Ou jurídica Que realizar Atos Ou prestar Serviços Públicos Ou privados Privativo Dos Jurídicos Está certo Isso aí mesmo Privativo Dos Arquitetos Seria Privativo Que atue Na área De arquitetura Urbanismo Sem registro Do CAL Além disso A resolução Do CAL BR 028 De 2012 Que trata Do registro De pessoa Jurídica No CAL Artigo 1º Em cumprimento ao disposto Da lei 12.378 De 31 de dezembro De 2010 Ficam Obrigados Obrigadas Ao registro No Conselho De arquitetura Urbanismo Dos Estados E do Distrito Federal Pode subir As pessoas Jurídicas Que tenham Por objetivo Social O exercício De atividades Profissionais Privativas De arquitetos Urbanistas As pessoas Jurídicas Que tenham Seus Objetivos Sociais O exercício De atividades De atividades Em outras áreas Profissionais Não vinculadas Ao Conselho De arquitetura Urbanismo As pessoas Jurídicas Que tenham Em seus Objetivos Sociais O exercício De atividades De arquitetos Urbanistas Compartilhadas Com outras áreas Profissionais Cuja Responsável Técnico Seja arquiteto Urbanista O requerimento Do registro Da pessoa Jurídica No CAL UF Somente Será Deferido Se os Objetivos Sociais Da mesma Forem Me perdi Acho que eu estava Da mesma Forem Compatíveis Com atividades Atribuições E campos De atuação Profissional Da arquitetura E urbanismo Pode subir Sendo assim Em razão De sua atividade Envolver Atividades De arquitetura E urbanismo Conforme Eu descrito No CNPJ Que se constitui Como atividade Privativa Da profissão De arquitetura E urbanismo Nos termos Da resolução CAL BR 021 De 2012 Da resolução CAL BR 051 De 2013 Torna-se Obrigatória Manutenção De profissional Que se responsabilize Pelas atividades Técnicas Da pessoa jurídica Por meio De registro De responsabilidade Técnica RRT Por sua vez Observa-se Que a decisão De primeiro grau Foi aplicada De forma correta Tendo em vista Que se verificada A situação De irregularidade Foram respeitados Os limites Fixados No artigo 35 Da resolução CAL BR 022 De 2012 Artigo 35 As inflações Ao exercício Da profissão De arquitetura E urbanismo Nos termos Definidos Nessa resolução Serão punidos Com multas Respeitando Os limites Respeitando Os seguintes Limites Pessoa jurídica Registrada No CAL Mas sem Responsável Técnico Exercendo Atividade Fiscalizada Por este Conselho Infrator Pessoa jurídica Valor Da multa Mínimo De 5 Vezes E máximo De 10 Vezes O valor Vigente Da anuidade Deste modo Deste modo Nego Provimento Ao recurso Interposto E opino Pela manutenção Do alto De infração E multa Combinada E a multa Combinada Esse é o voto Cuiabá 27 de agosto De 2022 Então Considerando A ausência De responsável Técnico Mantenho O julgamento Interposto Pela CEP Pela manutenção Do alto De infração E multa Que for aplicada De forma Regular Esse é o voto Presidente Desculpe Eu toco O microfone Desligado Eu queria só Não sei se alguém pode me explicar O fato ocorreu em 2015 Aí conseguiram ter uma resposta em 2019 Ou seja Quatro anos E está vindo para julgamento Em 2022 Ou seja Nós estamos a sete anos do fato E isso ainda continua correndo E isso ainda continua correndo Por que aconteceu todo esse tempo? Tatiara Alguém pode me explicar? Eu teria que ver o processo Presidente Mas os processos Eles ficaram um tempo parado Lá na fiscalização Depois veio para cá E a gente estava fazendo uma análise Dos processos Que estavam aqui Aí eu não lembro Não sei se ele estava lá No arquivo morto Teria que verificar Teria que ver com a Com a Tudo bem Tudo bem Porque olha só Sete anos É um tempo É preocupante Presidente Eu até Eu concordo com o senhor também Assim Como até a Karen falou E a Tati Eu estou ajudando A assessorar a CEP Agora E a partir agora De 2022 A gente está Fazendo o máximo Para dar celeridade Em todos os processos Tanto esses iniciais Quanto os antigos Para que não ocorra Essa situação Nesses processos Ficarem tão antigos Assim Então assim Pelo menos é um comprometimento De buscar os que estão E de agora para frente Que não Que não permaneça assim Porque Não é agradável Ter um processo De 2015 Estando Na mesa Para julgamento Em 2022 É uma imagem Uma mensagem Que a gente passa Que não nos agrada Né? É No geral Presidente No geral Está em dia Tá? Foi só Alguns processos Que a gente verificou Que estava realmente Com essas situações Que só foram três O resto Está tudo em dia Que bom Que bom É importante A gente Saber que Existe problema E enfrentar o problema Só porque Eu acho importante A gente Colocar esse assunto E não Não esconder Para debaixo do tapete O problema A gente botar na mesa E enfrentar Obrigado Alguém quer Tirar alguma dúvida Com a relatora Com a assessoria Para a gente poder Para a votação Pereira Alexandre Não é nada Sobre o relatório É Mas é que nem O ano que vem Vai ser o último ano Da Essa atual gestão Né? Então já fica aí Acho que está até Subentendido já Que não podemos Deixar essa situação E ir para a próxima gestão No ano que vem Eu gostaria de pedir O nosso pessoal técnico Aí Eu também lá faço parte Da SEP E também Tem as outras Comissões Para o ano que vem Já deixar tudo organizado Tudo atualizado em dia A prioridade Para que não aconteça isso Né? Nos próximos anos Na próxima gestão E se for o caso Né? Presidente Se for necessário Faz até uma extraordinária Né? Para a gente Exatamente Atualizar E deixar regular Nos prazos Perfeito Exatamente 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 Obrigado Alex Obrigado Tânia É isso mesmo Vamos em frente Vamos em frente Obrigado Alguém quer mais Alguns crescimentos Para a gente poder Ir para a votação Então podemos Para a deliberação Tatiana Deixa eu colocar aqui Só um instante Vamos verificar o número 768 Pode ler Pode ler Tatiana Tá É Aprovar o relatório fundamentado Do conselheiro A relatora Pela improcedência Do recurso apresentado Decidindo pela manutenção Do auto de infração Fundamentado Dos processos Do processo Número 822 640 De 2020 Documento de fiscalização Número Acho que 10.269 De 2015 E Consequente Da multa Da multa Dentre outras providências O plenário Do conselho De arquitetura E urbanismo De Mato Grosso Com o MT No exercício Das competências Prerrogativas De que tratos Artigos 29 e 30 Do regimento interno Do CAU-MT Reunido Geralmente De maneira virtual O aplicativo Microsoft Teams No dia 27 De agosto De 2022 Após análise Do assunto Em epígrafe Considerando Que compete Ao plenário Do CAU-MT Apreciar E julgar Os recursos Em face Das decisões Da CEP-CAU-MT Conforme Parágrafo 1º Do artigo 20 Da resolução Calberto nº 22 De 2012 Considerando A interposição De recursos Pelo interessado Frente à decisão Proferida Pela comissão De exercício Profissional Considerando A distribuição Do processo CICAL Nº 8º 222 640 De 2020 A conselheira Relatora Maristênia Maral Matos Para apreciação E desenvolvimento De relato E voto Fundamentado A ser apresentado Ao plenário Para apreciação E julgamento Considerando Relatório E voto Da conselheira Relatora Que após Análise Do processo Concluiu Que o recurso Encontra-se Improcedente Mantendo A regularidade Do auto De infração E multa Imposta E multa Imposta No auto De infração Infra Mencionado Deliberou 1. Acompanhar O relatório Voto Da conselheira Relatora Maristênia Maral Matos No sentido De negar Provimento Ao recurso Determinando A manutenção Do auto De infração E da multa Imposta Do processo CICAL Nº 822 640 De 2020 Documento Fiscalização Nº 10269 De 2015 Em nome De Aulos Construtor LTDA 2. Comunicar O resultado Do julgamento Do plenário Do qual MT Outuado Por meio De correspondência Acompanhada De cópia De decisão Proferida E concederam Autuado O prazo De 30 Dias Contados A partir Do primeiro dia útil Subsequente Recebendo A comunicação Para interposição De recurso Ao plenário Do CalBR Que terá Efeito Suspensivo Ao plenário Do CalMT Havendo Decurso De prazo Para interposição De recurso O setor Jurídico Do CalMT Realizará O trânsito Em julgado E o CalMT Oficiará Pessoa Física Ou jurídica Autuada Para nos casos Que for possível Regularizar A situação Que ensejou A lavratura Do alto De infração Informando Da penalidade Que lhe foi Imposta Nos casos Que a regularização Seja possível O CalMT Deverá indicar As providências Serem adotadas De acordo Com a legislação Vigente Devendo Autuado Cumprir A determinação No prazo De 30 Dias A partir Do primeiro Dia Subsequente Recebimento Do ofício Quatro Havendo Recurso Encaminhar Processo Digital CalBR Para apreciação E julgamento Conforme Determina Resolução CalBR Número 22 De 2012 E deliberação Número 019 De 2022 Da CEP CalBR De 12 E 13 De maio De 2022 Cinco Essa deliberação Entre em vigor Nesta data Vai para a votação Ok Mais alguém Quer algum esclarecimento Podemos iniciar a votação Então em votação Karen Karen aprovado Weverton Aprovado Vanessa Aprovado Alexandro Aprovado Tânia Aprovado Tiago Aprovado Obrigado Próximo Tatiana Vou colocar Pauta na tela Só um minutinho Pauta na tela Presidente Protocolo 736595 De 2018 Processo De exercício Profissional Primeiro Tem que abrir O negócio De 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 Impedimento De inspeção Vamos lá Na tela Schmidt Gregoline Companhia Limitada EME Pode ler Tatiana Então Plenário Plenário Do C.M.T. Protocolo Cical 736595 De 2018 Documento Fiscalização 10.2354 De 2015 Então Interessado Presidente Já Efetou a leitura Assunto Recurso Processo Exercício 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 Profissional Plenário Plenário C.M.T. Declaração De Impedimento Suspeição Guiabá 27 De Agosto de 2022 Com Objetivo De Atender O Inciso 6 Do Artigo 25 Do Regimento Interno Do Comitê De 9 Fevereiro De 2019 Que Dispõe Artigo 25 Compete ao Conselheiro Declarar-se Impedido Ou Suspeito Na Apreciação Da Matéria Em que possa Ver Desculpa Volto Só Quem é Ximite Gregolin E C.L.T.D.A.M.E Não e não Não e não Vanessa Não e não Acho que é só Se você Tivesse manifestado Beleza Tietchan Isso Então Quem que é o Relator Tietchan Relator É o Everton Foles Veras O Everton Tá com a Palavra Tudo Contigo Quer que Eu Compartilhe Pra Você Everton Pode Ser Tô Tentando Acho Que Dá Pra Ler Mas É Legal A gente Olhar Na Tela Também Que Acompanhar Pela Tela Eu Gosto Eu Tô Com O Lar Hoje Aqui Eu Não tô Conseguindo Aqui Eu Eu tô Compartilhando Tá Aparecendo Pra Vocês Agora Tá Sim Tá Aparecendo Tá Aparecendo Obrigado Relatório Regregio Plenário Do Conselho de Arquitetura e Urbanismo Do Estado de Mato Grosso Trata-se De Um processo De Fiscalização Originado Por meio De Rotina Fiscalizatória Número 10 000 23 154 2015 Folhas 04 Em MPJ 20 08 2 9 4 3 0 0 01 18 Não Possui Registro de Pessoa Jurídica Junto ao CAL Inscrição indispensável na prática de atividades privadas dos arquitetos e urbanistas conforme a resolução do CAL BR número 2806 de julho de 2012 Consta nas folhas 5 e 6 o conteúdo probatório da fiscalização Nos termos do artigo 3 da resolução do CAL BR 022 2012 A agente de fiscalização do CAL MT efetuou em 11 de 8 2015 a notificação preventiva nas folhas 07 intimando a parte interessada a adotar no prazo de 10 dias as providências necessárias para regularizar a situação ou apresentar contestação escrita Foi encaminhada a notificação preventiva via correio Entretanto a carta foi devolvida ao CAL MT conforme folha 08 realizada mais uma tentativa de notificação por meio de correspondência a parte interessada foi intimada folha 10 e permaneceu silente Em razão da ausência de regularização da situação averiguada nos termos do artigo 15 da resolução CAL BR 022 2012 o agente de fiscalização do CAL MT lavrou 20 de janeiro de 2016 o alto de infração nas folhas 13 fixando a multa no valor de 2198,90 centavos e intimou a parte interessada a no prazo de 10 dias efetuar o pagamento da multa aplicada e regularizar a situação averiguada ou apresentar defesa à comissão de exercício profissional na sede na folha 15 foi juntado o aviso de recebimento referente ao envio do alto de infração a parte interessada encaminhou defesa por e-mails nas folhas 18 e 19 alegando ser facultativo ao profissional e à pessoa jurídica que não estiver no exercício de suas atividades a interrupção do seu registro profissional no CAL por tempo indeterminado sendo assim entende-se que estando autuada inativa desde sua abertura não há obrigatoriedade de registro de sua atividade junto a esses órgãos fiscalizador ademais informa que nenhum documento nota fiscal contrato de serviço etc foram emitidos por essa empresa então o processo foi submetido a CEP KOMT para julgamento conforme os relatórios das folhas 32 e 35 foi deliberado pela manutenção do presente processo de fiscalização acumulado com o pagamento da multa no valor de R$ 2.196,90 dessa forma foi interposto intempestivamente o recurso para o plenário do KOMT junto às folhas 43 a 68 a parte interessada alega no recurso que não estava exercendo atividade elencada dessa forma não fez o registro do CNPJ por isso pede a anulação do ato administrativo nas folhas 47 a 68 anexa o conjunto probatório é o relatório voto do relator da análise do conjunto probatório existente nos autos depreende-se que a pessoa jurídica foi constituída para o fim de serviços de arquitetura obra de alvenaria construção do edifício e atividade paisagista conforme o CNPJ da mesma as quais se constituem como atividades compartilhadas e ou privativas da profissão de arquitetura e urbanismo e estão sujeitos à fiscalização do KOMT nesse contexto ressalta-se que é dever das pessoas jurídicas efetuar e manter ativo o registro nos conselhos de fiscalização profissional nos termos do artigo primeiro da lei nº 6.839 de 1980 o qual estabelece atividade básica desenvolvida ou serviço prestado a terceiros como critério definidor da obrigatoriedade de registro das empresas nas entidades competentes para fiscalização além disso a resolução do KOMBR nº 028 2012 que trata do registro de pessoa jurídica no KOM assim estabelece artigo primeiro em cumprimento ao disposto da lei 12.378 de 31 de dezembro de 2010 ficam obrigados aos registros nos conselhos de arquitetura e urbanismo dos estados e do distrito federal as pessoas jurídicas que tenham por objetivo social exercício de atividades profissionais privativas de arquitetos urbanistas as pessoas jurídicas que tenham em seus objetivos sociais exercícios de atividades privativas de arquitetos urbanistas cumulativamente com atividades em outras áreas profissionais não vinculadas ao conselho de arquitetura e urbanismo as pessoas jurídicas que tenham em seus objetivos sociais o exercício de atividades de arquitetos urbanistas compartilhadas com outras áreas profissionais cujo responsável técnico seja arquiteto urbanista o requerimento de registro da pessoa jurídica do CAUF somente será definido se os objetivos sociais da mesma foram compatíveis com as atividades atribuições e campos de atuações profissionais da arquitetura e urbanismo salienta-se que a pessoa jurídica em seu nome fantasia utilizava a expressão arquitetura nesse sentido demonstra de forma clara que foi constituída por profissional da área como objetivo de explorar a profissão assim se faz necessário o registro do CAUF é vedado o uso de expressões arquitetura urbanismo ou designação similar na razão social ou nome de fantasia da pessoa jurídica se a direção dessa não for constituída paritária ou majoralmente por arquiteto urbanista ademais salienta-se como exercício ilegal da profissão a ausência do registro da pessoa jurídica que atue na área de arquitetura e urbanismo artigo 7 exerce ilegalmente a profissão de arquiteto urbanista a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços públicos ou privados privativos dos profissionais que trata essa lei ou ainda que mesmo não realizando atos privativos se apresenta como arquiteto urbanista ou como pessoa jurídica que atue na área de arquitetura e urbanismo sem registro local vislumbra-se que a multa foi aplicada no valor R$ 2.198,90 de forma regular conforme abaixo as infrações ao exercício da profissão de arquitetura e urbanismo nos termos definidos nesta resolução serão punidas com multas respeitadas os seguintes limites pessoas jurídicas sem registro local exercendo atividade privativa de arquitetos e urbanistas infrator pessoa jurídica valor da multa mínimo de 5 vezes e máximo de 10 vezes o valor vigente da anuidade outra assim o recurso apresentado pela parte atuada é intempestível conforme foi citado acima desta forma conforme a deliberação do CAU-BR acompanhar os termos da deliberação número 053 de 2021 da CEP-CAU-BR no sentido de não conhecer o recurso interposto de forma intempestiva por conseguinte nos termos do artigo 23 da resolução CAU-BR 022 2012 nega o provimento ao recurso interposto intempestivamente Obrigado Obrigado Everton Obrigado Os conselheiros querem alguma explicação algum esclarecimento pode ler a deliberação Tatiana por favor Então deliberação plenária DPO-MT número 779 de 2022 aprovar o relatório fundamentado do conselheiro relator pela improcedência do recurso apresentado decidindo pela manutenção do auto de infração fundamentado do processo do processo 7365 95 de 2018 documento de fiscalização aí eu vou colocar aquele que está ali em cima E consequentemente da multa dentre outras providências o plenário do conselho de arquitetura e urbanismo de Mato Grosso CAU-MT no exercício das competências prorrogativas de que tratam os artigos 29 e 30 do regimento interno do CAU-MT reunido geralmente de maneira virtual aplicativo Microsoft Teams no dia 27 de agosto de 2022 após análise do assunto em epígrafe considerando que compete ao plenário do CAU-MT apreciar e julgar os recursos em face das decisões da CEP-CAU-MT conforme parágrafo 1º do artigo 20 da resolução CAU-BR nº 22 de 2012 considerando a interposição de recursos pelo interessado frente à decisão proferida pela comissão de exercício profissional do CAU-MT considerando a distribuição do processo CICAL nº 736595 de 2018 ao conselheiro relator Weverton Flores Veras para apreciação e desenvolvimento de relato e voto fundamentado a ser apresentado ao plenário para apreciação e julgamento considerando o relatório e voto do conselheiro relator que após análise do processo concluiu que o recurso encontra-se improcedente mantendo a regularidade do alto de infração e multa imposta no alto de infração infra mencionado deliberou 1. Acompanhar o relatório e voto do conselheiro relator Weverton Flores Veras no sentido de negar provimento ao recurso determinando a manutenção do alto de infração e da multa imposta do processo CICAL nº 736595 de 2018 documento de fiscalização 10.023 154.2015 em nome de Schmidt Gregolins e LTDA ME 2. Comunicar o resultado do julgamento ao plenário do COIMT ao autuado por meio de correspondência acompanhada de cópia da decisão proferida e conceder ao autuado o prazo de 30 dias contados a partir do primeiro dia ou do subsequente recebente da comunicação para interposição de recursos ao plenário do COIMT que terá efeito suspensivo ao plenário do COIMT 3. Havendo decurso de prazo para interposição de recursos o setor jurídico do COIMT realizará o trânsito em julgado e o COIMT oficiará a pessoa física ou jurídica autuada para nos casos que for possível regularizar a situação que ensejou a lavratura do auto de infração informando da penalidade que lhe foi imposta e nos casos que a regularização seja possível o COIMT deverá indicar as providências serem adotadas de acordo com a legislação vigente devendo o autuado cumprir a determinação no prazo de 30 dias a partir do primeiro dia útil subsequente ao recebimento do ofício 4. Havendo recurso encaminhar processo digital ao COBR para apreciação e julgamento conforme determina a resolução COBR nº 22 de 2012 e deliberação nº 19 de 2022 da CEP COBR de 12 e 13 de maio de 2022 5. Essa liberação entra em vigor nesta data vai para a votação alguém quer pedir um esclarecimento alguma dúvida não tendo em votação Karen aprovado o Everton aprovado o Vanessa aprovado Alexandro aprovado Tânia aprovado Tiago aprovado obrigado obrigado Everton obrigado colegas próximo Tatiera por favor protocolo 736595 de 2018 não 7.5 7.5 protocolo 584736 de 2019 procede de exercício profissional quem que é o relator Tatiana é o Everton também presidente vou colocar aqui para ele vamos fazer primeiro a declaração de impedimento só um minuto ah tá ok achei a a declaração na tela presidente você pode ler por favor protocolo Cical 584736 de 2017 documento de fiscalização 10.023 23.4 de 2015 interessado Lopes arquitetura engenharia LTD AMA assunto recurso processo exercício profissional plenário do comitê declaração de impedimento suspeição Cuiabá dia 27 de agosto de 2022 com o objetivo de atender o inciso 6 artigo 25 do regimento interno do comitê de 9 fevereiro de 2019 que dispõe compete ao conselheiro declarar-se impedido ou suspeito na apreciação de matéria em que possa haver comprometimento da imparcialidade os membros do plenário declaram que segue lembrando que o interessado é o Lopes arquitetura engenharia LTD AMA Karen Karen não e não Vanessa não e não obrigado é o Everton toca a palavra tudo contigo pode colocar na tela apareceu sim processo 584736 2019 interessado Lopes arquitetura engenharia limitada ausência de registro no calvo também de pessoa jurídica relatório egrego plenário no conselho de arquitetura e urbanismo do estado de Mato Grosso trata-se de um processo de fiscalização originado por meio da rotina fiscalizatória número 10-0-0-0-23-23-23-4 de 2015 folha 4 em que se averigou que a empresa Lopes arquitetura engenharia limitada inscrita no CNPJ 12-0-10-0-0-4-0-0-1-14 não possui registro de pessoa jurídica no calvo inscrição indispensável para a prática de atividades privadas dos arquitetos urbanistas conforme a resolução do CAU-BR número 28-06-2-2012 nos termos artigo 13 da resolução do CAU-BR número 022-2012 agente de fiscalização do CAU-MT efetuou em 11 de 8 de 2015 a notificação preventiva folha 05 intimando a parte interessada a adotar no prazo de 10 dias as providências necessárias para regularizar a situação ou apresentar contestação escrita foi encaminhada a notificação preventiva via correio entretanto a carta foi devolvida ao CAU-MT conforme folha 06 foram realizadas mais duas tentativas de enviar notificação via correio porém sem êxito folha 07 a 8 desta forma para garantir a ciência da parte interessada fora realizada a publicação por edital a notificação preventiva folha 09 a parte interessada permaneceu silêncio em razão da ausência de regularização da situação averiguada nos termos do artigo 15 da resolução do CAU-BR 022-2012 o agente de fiscalização do CAU-MT lavrou em 23 de fevereiro de 2018 o alto de infração folha 10 fixando a multa no valor de R$ 2.198,90 intimou a parte interessada no prazo de 10 dias efetuar o pagamento da multa aplicada e regularizar a situação averiguada ou apresentar defesa para a comissão de exercício profissional da CEP-CAU-MT na folha 12 foi juntado o aviso de recebimento referente ao alto de infração a parte interessada encaminhou defesa nas folhas 15 a 21 alegando que desconhece totalmente a recepção da notificação encaminhada no dia 21 do 12 de 2017 às 16 horas 39 minutos e 31 segundos sendo assim é negado a ciência às 16 horas e 39 minutos e 48 segundos a parte também chamou de extremamente estranha e absurda a diferença de 17 segundos entre o review da notificação e a ciência do endereçado em seu maior teor o interessado argumentou que foi ferido o seu princípio de ampla defesa dando em vista que foi imposto uma multa pecuniária sem a devida notificação ferindo os princípios constitucionais o processo então foi submetido à CEP-CAU-MT para julgamento folhas 34 foi deliberado pela manutenção do presente processo de fiscalização mais o pagamento da multa no valor de 2.196,90 que corresponde à aplicação da multa mínima de 5 vezes o valor da anuidade de 2015 dessa forma foi interposto o recurso para o plenário do CAU-MT folhas 56 a 58 no qual requer a revisão de julgamento alegando nulidade do presente processo de fiscalização por ausência da notificação premonitória da irregularidade da ausência do registro no CAU-PJ alega ainda que o que o conselho de arquitetura e urbanismo de Mato Grosso praticou ato ilegal ao instalar o alto de infração sem a parte interessada ter ciência do fato sobre o procedimento da notificação preventiva dessa forma que seja conhecida a nulidade do processo é o relatório o voto do relator restou-se incontroverso que o alto de infração foi constituído de forma regular e foi lavrado após transcurso do prazo da notificação preventiva sem a parte interessada tem efetivado a regularização da situação averiguada não prospera a alegação recursal visto que como consta nas folhas 678 foram realizadas três tentativas de envio da correspondência para o endereço da rua Dom Pedro II número 1124 complemento pavimento superior sala 01 bairro centro CEP 78 700 220 Rondonópolis MT sem êxito foi encaminhado para o edital para garantir a ciência da parte interessada folha 09 vislumbra a alegação da defesa que são extremamente estranha e absurda a diferença de 17 segundos entre o envio da notificação e a ciência do endereçado entretanto a diferença está relacionada apenas a atualização do sistema mas restam incontroversas as tentativas de notificações realizadas antes da publicação por edital as quais foram devolvidas nos dias 18 de 8 de 2015 4 de 4 de 2016 9 de 10 de 2017 conforme as folhas 6 e 8 a 8 ademais após o auto difração foi enviado um AR para o mesmo endereço da parte atuada e fora devidamente recebida dessa forma conclui-se que parte interessada estava devidamente ciente do processo de fiscalização e de irregularidade desde a notificação preventiva nesse sentido não há que se falar de nulidade pois a parte interessada durante todo o processo foi devidamente notificada e colheu as oportunidades de manifestação em relação ao processo analisado consta na folha 44 o pedido de cópia dos autos que são direitos das partes sem prejuízo de outros que eles sejam assegurados em suma o devido processo legal o contraditório e ampla defesa foram respeitados à medida em que a parte interessada foi regularmente notificada e oportunizada a apresentação da defesa em suma ressalta-se que é dever das pessoas jurídicas efetuar manter ativo o registro nos conselhos de fiscalização profissional nos termos do artigo primeiro a lei nº 6839 de 1980 o qual estabelece a atividade básica desenvolvida ou o serviço prestado a terceiros como critério definidor da obrigatoriedade de registro das empresas nas entidades competentes para fiscalização cabe mencionar que o acordo com a resolução 28 de 2012 o CAU-BR as pessoas jurídicas que estiveram em seu objetivo social atividades privativas de arquitetura e urbanismo faz-se necessário o registro do CAU artigo 1º em cumprimento ao disposto da lei de 2378 de 31 de dezembro de 2010 ficam obrigados ao registro nos conselhos de arquitetura e urbanismo dos estados e do distrito federal as pessoas jurídicas que tenham por objetivo social o exercício das atividades profissionais privativas de arquitetos urbanistas as pessoas jurídicas que tenham em seus objetivos sociais o exercício de atividades privativas de arquitetos urbanistas cumulativamente com atividades em outras áreas profissionais não vinculadas ao conselho de arquitetura e urbanismo as pessoas jurídicas que têm seus objetivos sociais o exercício de atividades de arquitetos urbanistas compartilhadas com outras áreas profissionais cujo responsável técnico seja o arquiteto urbanista o requerimento de registro de pessoa jurídica do CAUF somente será definido se os objetivos sociais da mesma forem compatíveis com as atividades atribuições e campos de atuações profissional da arquitetura e urbanismo parágrafo segundo é vedado o uso das expressões arquitetura ou urbanismo ou designação similar na razão social ou nome fantasia da pessoa jurídica se a direção desta não for constituída paritária ou majoriamente por arquiteto urbanista vislumbra-se que a multa foi aplicada no valor de R$ 2.198,90 de forma regular conforme a baixa as infrações ao exercício da profissão em arquitetura e urbanismo nos termos definidos nesta resolução serão punidos com multas respeitadas aos seguintes limites pessoa jurídica sem registro no CAU exercendo atividade privativa de arquitetos urbanistas infrator pessoa jurídica valor da multa mínimo de 5 vezes e máximo 10 vezes o valor vigente da anuidade deste modo nos termos do artigo 23 da resolução do CAU-BR 022-2012 nego o provimento ao recurso interposto Obrigado, Elton Obrigado Alguém quer algum esclarecimento? Alguma dúvida? Se não tiver por favor Tatiana ele pode ler a deliberação Deliberação Plenária DPA OMT nº 770 de 2022 Aprovar o relatório fundamentado do conselheiro relator pela improcedência do recurso apresentado decidindo pela manutenção do auto de infração fundamentado do processo 584736 de 2019 documento de fiscalização 10.023-234 de 2015 e consequentemente da multa imposta dentre outras previdências o plenário do conselho de arquitetura e urbanismo de Mato Grosso comitê no exercício das competências prerogativas de que trata os artigos 29 e 30 do regimento interno comitê reunido originalmente de maneira virtual aplicativo Microsoft Teams no dia 27 de agosto de 2022 após análise do assunto em epígrafe considerando que compete ao plenário do comitê apreciar e julgar os recursos em face das decisões da CEP com o OMT conforme o parágrafo primeiro do artigo 20 da resolução com o BR número 22 de 2012 considerando a interposição de recursos pelo interessado frente à decisão proferida pela comissão de exercício profissional considerando a distribuição do processo CICAL número 822640 de 2020 ao conselheiro relator Webton Poles Veras para apreciação e desenvolvimento do relato e voto fundamentado a ser apresentado ao plenário para apreciação e julgamento considerando o relatório e voto da conselheira relatora que após análise do processo concluiu que o recurso encontra-se improcedente mantendo a regularidade do alto de infração e multa imposta do alto de infração infra mencionado deliberou 1 acompanhar o relatório e voto do conselheiro relator Webton Poles do Eras no sentido de negar provimento ao recurso determinando a manutenção do alto de infração e da multa imposta do processo SICAL nº 5847366 de 2019 documento de fiscalização nº 10.023234 de 2015 em nome de Lopes Arquitetura e Engenharia LTDA comunicar o resultado do julgamento do plenário do comitê ao autuado por meio de correspondência acompanhada de cópia da decisão proferida e conselheiro ao autuado o prazo de 30 dias contados a partir do primeiro dia do subsequente recebimento da comunicação para interposição de recurso ao plenário do CalBR que terá efeito suspensivo ao plenário do Comitê havendo decurso de prazo para interposição de recurso o setor jurídico do Comitê realizará o trânsito em julgado e o Comitê oficiará pessoa física ou jurídica autuada para nos casos que for possível regularizar a situação quem seja a lavratura do alto de infração informando-a da penalidade que lhe foi imposta e nos casos em que a regularização seja possível o CalMT deverá indicar as providências a serem adotadas de acordo com a legislação vigente devendo autuado cumprir a determinação no prazo de 30 dias a partir do primeiro dia útil subsequente recebimento do ofício 4 havendo recurso encaminhar o processo digital CalBR para apreciação e julgamento conforme determina a resolução CalBR nº 22 de 2012 deliberação nº 019 de 2022 da CEP CalBR de 12 e 13 de maio de 2022 5 essa liberação entra em vigor nesta data aí vai para a votação Obrigado Obrigado Everton Obrigado Jane Obrigado Alguém quer algum esclarecimento? Não tendo em votação Karen Aprovado Everton Aprovado Vanessa Aprovado Alexandre Aprovado Maria Tânia Aprovado Tiago Aprovado Obrigado Os itens mais urgentes então já foram né Tatiana? Sim Próximo item Tatiana Deliberação Prestação de conta do primeiro trimestre de 2022 Mas esse primeiro trimestre já não foi já não foi prestado conta? Esse foi aquele que foi retirado de pauta presidente para fazer a análise Ok 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 Desculpa Ok Alex É com o Alex né Alex? Sim Coloca na tela por favor Pega a palavra Alex Vamos ler integralmente já que faz bastante tempo Eu vou eu vou encaminhar só um minutinho que eu vou encaminhar esse relatório para a Jane porque eu estou com um pouco de enjoo eu vou me ausentar um pouquinho Vamos dar uma parada então Vamos lá Só um minutinho eu coloco para você Alex só dois minutinhos aqui É só um instante Como todos sabem o anjinho da fertilidade andou dando uma passada lá pelo cal né nesses últimos tempos Não está podendo beber água lá né Não lá está o anjinho da fertilidade está tomando conta Não já passou já foi embora Eu soube que há controvérsias Pronto Eu enviei a Jane vai compartilhar tá Daqui a pouco eu volto Só um minutinho Quem não sabe a Tatiana vai ter uma menina Pra quem não sabe A maioria das meninas aí no cal Não Só menina Só menina Mulherada mandando no pedaço Total 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 Primeiro a maioria A senhora também é uma menina né que ela teve Também é uma menina Também é uma menina A Angelina A Angelina A primeira maioria dos funcionários do cal são mulheres A Thais A Thais também está grávida de menina Ela ganhou uma menina também Por isso que eu estou falando O anjinho da fertilidade andou passando por lá pra tudo quando foi lá E não está liberado nem conselheiro nem funcionário Pois é Presidente eu passei por lá mas aqui já está tudo resolvido Eu posso Eu caí rapidinho aqui fui colocar acabei caindo mas agora acho que já está na tela né Sim Tá Isso Seca a palavra Alex Obrigado Processo 1523 278 2022 Prestação de contas do primeiro trimestre de janeiro março de 2022 Aparecer Ao analisar o processo de prestação de contas do primeiro trimestre de 2022 além das despesas fixas e variáveis da sede do cargo inteiro dos escritórios descentralizados como prestação de serviços de limpeza energia salários impostos entre outros destaca-se algumas despesas recebidas conforme a descrição abaixo No mês de janeiro Pagamento ao curso de minhas profissionais conforme nota fiscal 165 Informática Valor de 7.500 reais Pagamento de publicidade Contrato Nota Fiscal 11 941 Sou propaganda no valor de 35 mil reais Pagamento de título referente ao CSC Fundo de Apoio no valor de R$ 39.446,38 Pagamento da primeira etapa do Atis Lá na Freitas Valor de R$ 3.748,94 Pagamento de serviços de publicidade também conforme nota fiscal 12.116 12.117 12.118 12.119 12.120 12.097 Sou propaganda Valor de R$ 39.535,24 Vamos ali ao parênteses Serviços Serviços de assinatura e digitalização Conforme nota fiscal 42 7 7 8 6 42 7 7 8 5 42 7 7 8 7 Toca o sim no valor de R$ 1.875 Já no mês de fevereiro Pagamento de serviços de publicidade conforme nota fiscal 12.138 Sou propaganda Nota fiscal 12.138 12.140 No valor de R$ 2.658,53 Pagamento da TIS conforme nota fiscal 1 Antônio Mascarenhas O valor de R$ 11.945,20 Pagamento também da TIS conforme nota fiscal 2 de Jandio dos Santos no valor de R$ 5.000 Pagamento da TIS conforme nota fiscal 10 Mirar a arquitetura no valor de R$ 11.277,50 Pagamento do curso de minhas profissionais conforme nota fiscal 165 Equipe informática no valor de R$ 7.500 Pagamento de título fevereiro CSC Fundo de apoio no valor de R$ 39.446,38 Pagamento da inscrição de três funcionários no curso de licitação nota fiscal 361 RBR treinamento no valor de R$ 5.180 para fevereiro Mês de março Pagamento do serviço de exame de COVID para os funcionários que concederam conforme nota fiscal 10 14 14 38 ou 479 no valor de R$ 4.364,51 Serviço de publicidade sob propaganda no valor de R$ 29.869,00 Pagamento da alocação do espaço para o evento de dias das mulheres conforme nota fiscal 8CS no valor de R$ 2.000,00 Cofreveículo no dia das mulheres conforme nota fiscal R$ 4.423,00 R$ 2.800,00 Pagamento da atis conforme nota fiscal 12 mirar arquitetura no valor de R$ 8.890,00 R$ 0,92 Pagamento da atis conforme nota fiscal 3 Lidiane no valor de R$ 10.000,00 Pagamento da atis conforme nota fiscal 2 Antônio Mascarenha no valor de R$ 7.827,00 Pagamento do processo trabalhista da profissionária Cléia Maria Rondon Araújo no valor de R$ 91.120,00 Pagamento de título referente a encargo de acordo também a acordo trabalhista da mesma funcionária no valor de R$ 23.307,00 R$ 0,47 Aí eu trouxe o interessante isso aí também que já incluímos já também junto do saldo bancário três meses que é mais interessante para esclarecimento do saldo bancário da aplicação para explicar melhor isso aí mas é mais só para mostrar a receita arrecadada Pois bem a receita arrecadada no primeiro trimestre foi superior a receita arrecadada no mesmo período de 2021 o valor de R$ 121.000,00 aí tem que arrumar o valor em extenso para nós aí o valor está correto R$ 121.463,00 R$ 36,00 Alex eu vou só deixar anotado aqui os erros porque o arquivo está em PDF que já está assinado aí depois a gente corrige tá ah certo certo tá joia me ajudou a lembrar isso aí correspondendo a R$ 14,37 conforme tabela abaixo então as receitas já colocado já em janeiro em 2021 retrasado R$ 35.000,48 R$ 35.000,48 R$ 296,00 a média total nos três primeiros meses R$ 1.100.127,00 para R$ 1.231.591,00 em 2022 aí o aumento de R$ 121.463,00 correspondendo a 10,94% para o período a declaração a balança procedida no balanço patrimonial verificou-se o que o KOMT passou de 2028 com se grave financeira acumulado no valor de R$ 2.597.478,37 esse é o valor buco é tudo acumulado os três a despesa realizada a despesa realizada no primeiro trimestre de 2020 foi superior a despesa realizada no mesmo período de 2021 o valor de R$ 394.50 R$ 59,28 corresponde a 16,46% de alto o valor total da despesa realizada no primeiro trimestre de 2022 a despesa de capital em bens duráveis foi no valor de R$ 2.546,48 centavos nós temos aqui as primeiras despesas nos três primeiros meses passam a aula reprasada no passado em janeiro nós tivemos despesas despesas total liquidada em 2021 R$ 206.588,96 e em 2022 foi já R$ 342.011 R$ 46,46 uma diferença bastante significativa R$ 135.422,50 sendo 65,55% valor bastante alto até o superior do que é necessário mas nós tivemos é em fevereiro foi R$ 272.022,66 em 2021 em 2021 R$ 379,581 R$ 54 a diferença de a mais também de despesas R$ 47.558,60 20,5% a mais em março foi R$ 241.780 R$ 82,05 e em 2022 R$ 442.960,07 a diferença de gasto a mais de R$ 278,12 teve um aumento também grande de R$ 83,12 então na média em 2021 foi gasto R$ 680.393,57 já em 2022 gastamos significativamente R$ 1.064.522 a diferença de R$ 384.169,50 de gasto correspondendo a média de 56,46% bastante significativo para finalizar para depois a gente descer o gasto com o pessoal conforme a análise o gasto pessoal em cargos sociais sobre receita arrecadada no primeiro trimestre de 2022 fez com que a 49,77% conforme tabela abaixo esse aqui que era o que estava errado anteriormente tinha colocado valores brutos e também estava a porcentagem errada a receita arrecadada de 2022 R$ 1.231.591,13 e a despesa final a despesa do pessoal em cargo que é a despesa R$ 613.010,76 tal porcentagem de gasto que a receita arrecadada foi 49,77% que é o que nos exigiu por lei valor também significativo bastante alto mas ainda dentro vale ressaltar que o gasto pessoal em cargos sociais sobre a receita arrecadada nos últimos 12 meses foi de 40,51 conforme relatório do Calvr número 52 2022 está abaixo do limite de 50% já estabelecido na diretriz orçamentária do Calvr vamos dar uma pausa para dar já uma modalizada esses 49,77% foi nos três primeiros meses então o Estefan também incluiu aí também o valor vamos dizer o valor real o valor dos últimos 12 meses que é o que é interessante porque você tem variação de gastos conforme passa aí até conversei com ele nos próximos relatórios vamos dar uma incrementada nesses valores nessa questão pegada nos últimos 12 meses então a média 12 meses 40,51 deixa um pouco abaixo também ainda dentro ainda mas antes os valores estão dentro dos limites percentuais de 55% considerando que foi aprovado pelo Calvr realização de contas do Calvr conforme relatório anexos e considerando a análise realizada não foi identificado nenhuma inconsistência na prestação de contas desde o conselho relativo ao primeiro trimestre de 2022 o mesmo está aprovação pela comissão de organização administração planejamento e finanças pelo plenário do Calvr no caso eu só precisaria de um Cuiabá 25 de julho de 2022 é o relatório só daria desse tempo agora para também lembrar para ver confirmar se foi mandado o relatório correto lá para o Calvr como nós viramos aqui não sei se foi mandado de maneira correta ele não foi encaminhado ainda não está aguardando a aprovação da plenária então vai ser mandado de maneira certinha corrigida não vai ter problema nenhum então esse é o relatório então voltando à questão de gastos nós tivemos nesse ano bastante gastos significativos o principal gasto foi uma questão foi uma questão trabalhista que foi bastante pesada da por sinal também foi a última a última penúltima eu acho teve ainda teve ainda teve mais depois teve mais depois teve mais teve mas não foi tão alto que nem foi isso ela foi a maior de todas foi a maior de todas e daí também o que acontece nós tivemos também a compra de passagens já antecipada já para nossos eventos aqui tanto cursos como os eventos então por isso foi bastante significativo mas agora no segundo e terceiro trimestre vai ser amortizado isso daí mas isso aí né se você quiser é questionamento a gente volta aí pode perguntar pode ficar à vontade obrigado tá à vontade é só só para dar um esclarecimento como o Alex falou realmente teve esse aumento de pessoal por causa das dos acordos trabalhistas que a gente tá quase finalizando a gente tem ainda só mais uma pendência ainda de um questionamento de um resíduo com mais uma funcionária e restante não temos mais nenhuma nenhum outro acordo trabalhista para ser pago é nós realmente é comparado com 2021 nós aumentamos bastante nossa quantidade de funcionários aumentamos a nossa estrutura significativamente e mas mesmo assim estamos com nosso aumento de arrecadação em 2022 não não acompanhou não está acompanhando o reajuste que foi dado a gente não teve um aumento de arrecadação de de 10% a gente tem um aumento menor está equilibrando com a aplicação financeira então com a aplicação financeira a gente está tendo uma receita já estou falando para o semestre de 10% mas mesmo assim a gente teve um aumento de despesa nesse semestre nesse trimestre como um todo de aproximadamente como está falando de 40% muito também em questão do aumento de quantidade de funcionários e também pelos acordos trabalhistas mas mesmo assim estamos dentro da normalidade com equilíbrio financeiro devido também a toda a estrutura dos anos anteriores que a gente se preparou para isso agora chegou a hora de 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 usar um pouco mais esses recursos para poder dar uma melhor qualidade como um todo a Tânia está com a mão levantada pode levantar pode falar só uma dúvida Alex na despesa a passagem de áreas elas entram na despesa de pessoal não porque eu não né porque eu entendi que despesa de pessoal seria só mesmo pagamento né despesa de salário é salário e encargos salário e encargos eu tinha entendido que Alex tinha falado que estava embutido despesa com diária pessoal não não na aquisição de passagem não 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 aí não é pessoal e é despesas administrativas despesa corrente despesa corrente despesa corrente é despesas habituais né então de projetos de projetos né de projetos que a gente tem ah tá eu entendi não por isso que eu estou perguntando eu falei ué mas a diária foi essa dúvida minha e também se a gente tem o teto aí de 55 que está com 49,77 então se de qualquer forma mesmo que ela tenha aumentado aí ela ainda está dentro do 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 parâmetro né é não é o ideal né que acontece o seguinte né a gente sempre até o momento agora a gente sempre estava aí dentro do um terço né gastar cerca de 30 85% né mas nesse ano não foi possível mesmo né dação baixa digamos que a metade de despesas altas né entendi então é isso né mas está dentro do previsto né também né eu acho o seguinte que toda a despesa com o pessoal com funcionários ela não é uma despesa ela é um investimento né porque a gente precisa entregar para as pessoas serviço com qualidade você só entrega isso se você tiver mão de obra o suficiente mão humana aí né digamos o recurso humano para proporcionar isso eu sempre defendi muito essa questão de as pessoas muito preocupadas com a questão do valor do percentual com o pessoal eu vejo isso como investimento né que é o papel do cal entregar serviço de qualidade você só entrega se você tiver uma equipe boa né mas é isso aí gente minha dúvida era só que eu tinha entendido que você tinha falado que as passagens diárias estavam dentro do pessoal por isso que eu realmente levantei a mão aqui mas é bom esclarecer qualquer dúvida tem que esclarecer mesmo Tânia tiver qualquer dúvida a função aqui é levar esse esclarecimento Alô? quem tá falando? É a Karen Oi Então vamos aprovar então vamos aprovar então vamos para a deliberação Tatiana Presidente ela falou que ela estava precisando sair agora mas ela já está deixando aprovado já a parte dela tá? Tá bom Obrigado 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 viu Karen Obrigado Pode ler a deliberação então Tatiana Tá Então deliberação plenária DPO CAU-MT CAU-MT aprovar e homologar a prestação de contas CAU-MT do primeiro trimestre de 2022, janeiro, fevereiro e março. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso, CAU-MT, exercício das competências prerrogativas de que traz os artigos 29 e 30 do regimento interno do CAU-MT, reunido originariamente de maneira virtual o aplicativo Microsoft Teams, no dia 27 de agosto de 2022, após análise do assunto em epígrafe, e considerando que para cumprir a finalidade de zelar pelo planejamento pelo equilíbrio econômico, financeiro e contábil do CAU-MT, respeitando o disposto nos artigos 24, 23 e 34 da Lei nº 12.378, de 2010, competirá a Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças no âmbito de sua competência, propor apreciar e deliberar sobre a prestação de contas do CAU-MT, conforme inciso 10 do artigo 98 do regimento interno do CAU-MT. Considerando a competência da CAF-CAU-MT, conforme determina o artigo 97 e 98, considerando o parecer do conselheiro-relator Alexandro Reis, deliberação nº 293 de 2022 da CAF-CAU-MT de 25 de julho de 2022 deixa eu colocar aqui que aprova que aprova a prestação de contas do primeiro trimestre eu vou arrumar aqui certinho de 2022 deliberou 1. Aprovar e homologar a prestação de contas do primeiro trimestre de 2022 janeiro, fevereiro e março protocolo nº 1523-278, de 2022 2. Aprovar a anulação da deliberação nº 290, de 2022 da CAF-CAU-MT, de 11 de julho de 2022 essa anulação aqui é daquele outro relatório que havia sido feito 3. Encaminhar a gerência geral do CAU-MT para comunicação ao CAU-BR e realização dos trâmites necessários 4. Essa deliberação entra em vigor nesta data vai para aprovação Mais algum esclarecimento? Podemos votar, gente? Karen já votou aqui sim Vou colocar aqui Karen O Everton O Everton aprovado Vanessa Aprovado Alexandro Aprovado Tânia Aprovado Tiago Aprovado Obrigado, colegas Acabou a pauta, tá, Karen? Acabou, presidente Assuntos de interesse geral Gente, vocês estão muito rápido, né? 10 horas, terminou a pauta Gente, aí eu queria pedir para, se acabou a pauta se eu também, eu estou precisando sair eu vou atrapalhar, se eu sair? Não, não, não vai atrapalhar, não agradeço só a tua presença, Tânia Então tá, gente Ótima semana a todos Ótima semana Tchau, tchau Colegas, alguém quer fazer alguma manifestação? Algum colega quer fazer alguma? Eu não gostaria de manifestar Só um assunto a respeito da CAF que acabei esquecendo de dizer Como é que nós também cancelamos, né? Nós tínhamos um evento mais interno aí da CAF Esse ano acabamos cancelando e vamos adiar para o ano que vem, né? Esse ano aí Estava muito difícil, meio apertado Mesmo que tenha sido em outubro, né? Agendado, né? Em setembro vai ter uma demanda grande Como teve esse problema na questão dos arquivos, né? Acabou o pessoal aí demandando mais tempo, né? Então Já não estava muito Meio complicado viabilizar isso aí também Já daí já vamos deixar para o ano que vem Não vai ter problema fazer questão eleitoral Porque como é um evento interno Não vai ter problema nenhum lá De repente fazer Se deve fazer também na ano que vem, né? Faz só isso Vamos fazer sim Faz no primeiro semestre lá E que dá tudo certo Não, vamos até Até deixar para o Júlio e tal, né? Para Para Precindir muito Para essa questão eleitoral O Ministério Público e tal, né? Deixar para mais tarde Beleza Até Até o motivo Porque o que acontece é o seguinte, né? Vamos equivocar nessa questão de Como é que Nós também estamos com um problema de Como é que é a questão dos procedimentos de cobrança, né? Então Temos que evoluir, começar Estamos ainda engateando ainda, né? Vem os problemas Vem Vem os questionamentos, né? Para a gente unir tudo No evento aí Para de repente a gente Melhorar Tem um rumo melhor Mas é só isso Obrigado Realmente a gente precisa melhorar muito A nossa questão de cobrança Eu não estou satisfeito ainda A gente está tentando ainda A gente precisa ter uma sistemática Um rito Uma forma mais Eficiente de cobrança Não sabemos, né? Não sabemos o que fazer, né? Por exemplo Não temos nenhuma orientação do CalBR Não Não É cada um Aí Nós do CalWeb Que vamos ter que se virar E inventar situações Que não vamos depender do CalBEX Senão não vai sair nada Então a gente vai ter que Fazer algumas coisas independente Para poder ter uma Maior produtividade E eficiência Nesse caso aí Não É uma questão delicada Também Temos que cobrar com imparcialidade E com o máximo de delicadeza possível Entendemos? Sem dúvida É deixa de pagar Porque não quer pagar Sem dúvida Sem dúvida Exatamente Exatamente Temos que ter muito Muito cuidado Nessa questão aí Mas é que nós somos obrigados E se a gente não cobrar Nós vamos ser questionados Pelos órgãos fiscalizatórios Então nós somos obrigados a cobrar Se a gente não fizer nenhum processo De cobrança Nós podemos ser questionados E pode sobrar para a gente mesmo Então a gente precisa ter Um processo de cobrança Tiago, você quer falar? Tiago, está com a palavra Bom dia a todos Tudo bem? Bem, essas últimas duas semanas aí Eu andei recebendo bastante Denúncia, reclamação De alguns colegas aqui da cidade Por conta de um edital De um concurso Que foi colocado aqui É aquela velha história Concurso público Que não paga Os honorários corretos Para os profissionais Aí entrei em contato Com a Yasmin Foi feito Uma impugnação O presidente deve estar sabendo Foi feita impugnação Foi entregue à prefeitura Mas como sempre A prefeitura encontra Um artifício E consegue Desviar O assunto Para a lei orçamentária Municipal E aí assim A gente tem Duas opções Ou deixa por isso Ou Entra com o processo jurídico Estou só avisando aí Os conselheiros Os colegas Que às vezes não sabem O que está acontecendo Mas aí eu conversei com a Yasmin Nessa semana Ela disse que é É pelo estado inteiro Está acontecendo isso A gente tenta Fazer impugnação Mas as prefeituras Conseguem Conseguem desviar isso Conseguem achar Artifícios E vão seguindo Eu queria ver A opinião aí Do pessoal Presidente Na verdade Esse é um problema Nacional Não é um problema Só do estado Nas nossas cidades Nosso estado É nacional Esse é um problema É um problema Nacional Onde Onde a solução Para isso É difícil E o problema Maior É o seguinte Para o arquiteto Urbanista Para os nossos Colegas Passa uma Incompetência Ou ineficiência Ou negligência Sei lá como é que Pode ser chamado Da parte do cal E a gente não consegue Reverter isso Em muitos Muitos lugares Precisa ter Uma ascensão Muito grande Agora Esse é um Assunto Que Se a gente For tratar De uma maneira Isolada A gente não vai Conseguir ter Um resultado positivo Satisfatório Porque é o que Acontece hoje A gente vai lá E ataca Uma cidade tal Aí vem a cidade Cidade X Daí vai a cidade Y E vê o ponto Aí você vai lá E ataca a cidade Y E isso vira Essa confusão toda E torna-se Uma ineficiência Porque Porque já tem Jurisprudência Eu acho que A A Jane Está aí Pode dar uma Explicação mais Jurídica Sobre o caso Da jurisprudência Que tem a lei De orçamentária Então Eles se baseiam Nisso E eles têm Autonomia Para fazer isso É uma situação Constrangedora Difícil Mas esta é A nossa realidade É presidente Eu ia comentar Justamente isso Sobre a jurisprudência Que a jurisprudência Ela já é Majoritária Nesse sentido Dos estatutários Então prefeituras Estado Prevalece a lei Então aplica-se mesmo Essa questão Do piso Para os seletistas Privados Então assim Tem bastante discussão Sempre que tem A gente faz A impugnação Juntamente com a fiscalização Para não deixar De manifestar E em alguns casos Quando a diferença É pequena Nesse salário Às vezes As prefeituras Até ajustam Para evitar a discussão Com banca Com tudo mais Quando é uma diferença Pequena A gente já teve casos Em outros estados Não aqui Mas assim De fazer esse pequeno ajuste Ah, não vamos discutir Ajusta Mas tem muitos casos Que a diferença É bem grande Porque colocam-se Oito horas Com salário De quatro mil reais Ontem mesmo Eu tive uma situação Lá no Cal Que não é De concurso Mas o protocolo Lá que a gente Vai enviar Para a comissão A Tati Vai distribuir De uma funcionária Do IFMT Que no IFMT O salário Dos arquitetos E engenheiros Está quatro mil E alguma coisa Para oito horas Aí eu até conversei Com ela Ela foi realizar O protocolo Para ver se ela Tinha esse conhecimento Da jurisprudência Que a gente tenta Mas que é difícil Isso Ela falou assim Não, a gente tem Eles sabem Ela falou Só que o que nós Estamos fazendo Os engenheiros Estão protocolando Também junto ao CREA Para o CREA Enviar um ofício Pedir uma manifestação Porque está muito distante Está menos da metade Do que seria o piso Então assim Muitos profissionais Têm esse conhecimento Dessa dificuldade Mas também entendem Que compensa insistir Porque também Não se aceitar de vez Que vai diminuir Cada vez mais Então assim É difícil Em alguns casos Eu acho que Quando é muito gritante Compensa a gente Ingressar judicialmente Sim Mesmo Que é difícil Ter êxito Mas quando está Muito próximo do piso Eu acho que Dá para ingressar Mas é um desgaste Ali que vai Não vai ter êxito Com certeza Por causa dessa lei Orçamentária Que acaba prevalecendo Mas esses casos Gritantes Assim A gente tem que Se manifestar Sempre Sempre mesmo Mas nós estamos Agindo judicialmente Nesses casos Mais relevantes Como é que está isso? Então Nesse caso Que veio agora Eu não entrei Com nenhum mandato De segurança ainda Desde que eu entrei lá Mas o Vinícius Já entrou Com três Que eu tenho conhecimento E nós não tivemos esse Esse que veio agora Que o Tiago Encaminhou A gente fez a notificação A impugnação E veio uma resposta Essa semana Justamente Alegando a questão Da lei orçamentária E só que O piso não está Tão distante Está distante Mas está Está diferente Mas não está assim Tão gritante Então aí são casos Da gente analisar O que compensa Porque também Se a gente ficar Ingressando em todos E perdendo em todos Aí que a jurisprudência Também vai Ser majoritária ainda Então acho que a gente Tem que pegar casos Bem específicos Que a gente tenha Mais argumentos Que além da lei orçamentária Essa questão mesmo Da valorização Que fica Que nem esse Do IFMT É um caso Que vai ser Não é concurso Mas é um caso Para a gente olhar Com atenção Porque está ali A metade do piso Então acho que a gente Tem que pegar Alguns casos Que está muito gritante Porque a gente vai ter Argumentos além Da questão da lei orçamentária Ok Então esse do IFMT Você estude Para poder entrar Com medidas judiciais Mais contundentes Tá, Janine? Por favor Ok Isso aí também É meio difícil Porque já tem Todas as ferramentas Necessárias lá Por exemplo É só uma lá Para Garada Serra Também é assim É o seguinte Estão lá Contratando arquitetos Contratando técnicos Em análise de projetos E aí É Meio lá É Todo mundo É atrás Se comprometer lá Se comprometer Para lá Por parte dos profissionais Do sindicato E tal Esse é um assunto Muito difícil Muito difícil Só que contratam técnicos Só que na época De eleição O que que falam? Não Nós estamos contratando Arquitetos e engenheiros Então daí Lá em Tagará lá Não Nós temos uma equipe Dez arquitetos e engenheiros Aqui trabalhando Não sei o que Salário lá Não é Não é serviço É Eu prefiro arquiteto Trabalhando no planejamento Do que em análise de projetos Mas tudo bem Não Todos lá Todos lá são arquitetos Arquitetos e engenheiros Só que Exercem Exercem o trabalho de técnicos Exatamente É um colô Eu não sei como é que é O que acontece o seguinte Tem que ver o outro lado também Vou contratar um arquiteto Lá Metade Metade do pessoal lá Que nem em Tagará da Serra Exemplo Vai perder o emprego Aí Estou meio Não sei se é com o Lu Enfim ou não Mas Para isso aí De Lucas do Rio Verde As cidades das mais Iconizadas Uma das mais ricas Não consegui colocar Por causa do orçamento É complicado Mas enfim Acho que vai ser revertido Vamos ser propositivos Obrigado Alex Você queria falar mais Alguma coisa Tiago Não Assim Só para finalizar mesmo É que assim É uma luta complicada mesmo Porque Eu sei como funciona Lá dentro Se por um acaso Eles não conseguirem Contratar um arquiteto Abaixo do piso Eles vão contratar Um arquiteto Com outro cargo E vão colocar o cara Para fazer a mesma coisa Sabe Então É o que a gente falou Eu acho que a gente também Tem que ser coerente Se o Se o valor está próximo Ali A gente vai Vai levando na conversa Mas Sempre vai ter Uma artimanha No final das contas Para Para dar certo Infelizmente Uma luta injusta Na verdade Eu vou falar uma coisa Que Eu acho também O arquiteto Também podia Fazer algumas ações Também sobre isso Mas tudo bem Mais alguma coisa Tiago Não Somente isso Obrigado Tem muito Tem muito Porque o que acontece Vamos colocar na iniciativa privada Iniciativa privada Justamente ao contrário Dá para colocar o piso salarial É complicado Tem outros meios De você compensar isso Na iniciativa privada Tem Está meio nesse limbo O pessoal público lá O pessoal de provimento Pega As artimanhas E tal Para É É É uma situação É uma situação Muito complicada Do famoso jeitinho brasileiro Mas vamos Muito forte Você quer falar João Bom dia 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 Peço desculpas Eu não consegui entrar na comunicação Então pedi uma brechinha aqui no final Para eu falar alguma coisa É Já vou começar com essa Com essa Fazendo um comentário Sobre esse assunto Que o conselheiro colocou em pauta Que a gente pode Também Politicamente Né Tentar Conversar Porque eu vejo o seguinte Se o problema está na lei orçamentária Então o CAL precisa Também entrar juridicamente Mas tentar Conversar Articular Para que a LOA Também seja Diferente A gente consiga colocar algo diferente Vou citar como exemplo Agora segunda-feira A gente vai Nós temos uma reunião Com o presidente da Assembleia Legislativa O Eduardo Botelho Para a gente tentar inserir na LOA Uma verba Para planos diretores De cidades com menos de 20 mil habitantes Para que o governo do estado consiga Entre aspas Patrocinar Essas cidades que não tem recursos Né A gente pode também conversar Com os municípios Porque você tem que bater E tem que passar a mão Né Então a gente tem que tentar Conversar também Né Articular De repente Dependendo do prefeito Dependendo dos vereadores É um trabalho difícil também Demorado Mas tem que ser começado Eu acho que nesse caso João É mais um trabalho mesmo De conversar É Exatamente Articular Porque assim Quando vai para a briga É porque já está pronto lá O edital Já está às vezes até contratado Né É É um serviço de secar gelo Vamos dizer assim Então Isso aí está na nossa pauta Tá Como Assessor institucional E parlamentar do CAL E em breve Espero dar boas notícias Para os conselheiros Quero também Parabenizar É A comissão de ética Que Fez aquela palestra Na quinta-feira Olha Foi Eu fazia tempo Que não vi uma Uma palestra Discussão Né Tão democrática Quanto essa Que aconteceu Quinta-feira Tivemos vários Pontos de vista Várias Formas de pensar O assunto Que foi tratado E Mas com todo o respeito Né Todo mundo respeitou Todo mundo Foi muito bom É muito salutar Isso e Quero parabenizar Em nome aqui Da Vanessa Que é a Coordenadora Todos os Os envolvidos Na Na condução E Né Fazer todo aquele evento Ali foi Foi extraordinário Foi um passo grande Para o CAL É Como eu já disse A gente Eu tenho essa pauta Né Segunda-feira E na próxima Reunião plenária Eu falo O que que Rendeu de frutos Disso aí É Esse mês Ainda tivemos Também Comparecemos Junto com o presidente E demais conselheiros Em Tangará Para Abertura Da nosso Escritório De centralizado Estamos Também Ainda A gente não conseguiu Efetuar A reunião Porque quinta Eu estava em Tangará Na sexta Eu cheguei Para ir Para a reunião Com a M&M Mas foi Adiada Com a gerente Geral da M&M Para a gente Realmente Colocar em prática O que foi reunido Lá comigo E com o presidente Né Mas estamos em conversa Não está parado O assunto O assunto Da Assembleia Legislativa Também é parte Do assunto Com a M&M Que é os planos Diretores dos municípios É E também Paralelo a isso A gente está trabalhando A lei Eu O doutor Vinícius Vou envolver A doutora Jane Também Assim que estiver A minuta pronta Nós fomos incumbidos Pelo Pelos deputados federais Estive em Brasília E a gente esteve Conversando lá Sobre a questão Do criminalizar O exercício Profissional Ilegal De arquiteto E urbanista E a gente sentiu A gente viu lá Que a oposição Estava Questionando Alguns pontos Que estavam dificultando A aprovação Do projeto Então nós fomos incumbidos Pela bancada Estadual do Mato Grosso A revisar a minuta Flexibilizar ela Para que a gente tenha Pelo menos A lei aprovada Depois você consegue Atualizando a lei E apertando mais A chave Apertando mais A coisa A corda Então a gente precisa Fazer isso Eu estou em conversa Com o doutor Vinícius Se tiver a minuta pronta Vou pegar também A opinião da doutora Jane E aí nós temos Um deputado E vai encabeçar Isso aí Acredito que ele tem Assim Grande chance Nós não podemos Divulgar não De ninguém Nesse momento Isso Eu só vou dizer Que ele tem Grandes chances De reeleição Porque nós temos Uma eleição em breve Então o meu O meu planejamento É um planejamento meu Que eu vou discutir Inclusive com o presidente É deixar toda Essa minuta pronta Começar a conversa Com esse deputado Mas entrar em ação A partir de Outubro, novembro Que já temos Os eleitos Acho que é bom Lembrar Que o Cal Mandou Mandou Essa solicitação Para todos Os deputados Do estado De Mato Grosso Toda a banca E eu consegui Conversa Como nós conseguimos Levar esse documento A todos os deputados Federais A bancada Consegui falar Com todos Não Mas fui em todos Os gabinetes Certo? Todos os gabinetes Um fui recebido Outros fui Remarcado Outros não estavam Estavam ausentes Até pelo período Que a gente está vivendo De eleição e tal Mas foi muito produtivo Tá? E aí na próxima Reunião plenária Eu espero trazer também Novidades quanto a isso Por enquanto é isso Presidente Obrigado Obrigado Olha só Esse assunto do PL 6699 Esse é um foco Do Cal Mato Grosso Nós encaminhamos Um ofício Solicitando Uma posição Do Cal BR Temos uma posição Extraoficial Do Cal BR Mas Eu não posso revelar Porque é uma Extraoficial Eu posso dizer Que o Cal Mato Grosso Está trabalhando Nessa situação Com a visita Do colega João Neto Temos uma melhor Ciência Da situação Como um todo Quais são os motivos Que estão dando Esses entraves Há muita Interpretação Equivocada Sobre Sobre a A A Criminalização Do exercício Da nossa Proceção Há muita Há muita Contravenção 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 Também é um crime E o que a gente Quer é um outro Tipo de crime Contravenção Colegas Ela é Jogo do bicho Rinha de galo Direção perigosa A questão Do silêncio público Sossego público Sincere Honestamente Eu acho Que o exercício Da profissão De engenheiro Arquiteto Não pode Estar Nesse Mesmo Nível É uma Questão Lógica Na nossa Opinião Então é isso Que nós vamos Trabalhar E é isso Que nós vamos Nós vamos Nós vamos Agitar Daqui Para frente Então O nosso Assessor Está incumbido Desta missão E ele vai Ter que se Virar Para poder Resolver Essa parada E podemos Adiantar Que quem Está defendendo Isso Nacionalmente E quem Está tendo A coragem De fazer Isso De realmente Botar a mão Na massa Não só Não só em discurso Mas na massa É o Cal Mato Grosso E eu espero O apoio Dos colegas Para que isto Torne-se Realidade Não estamos Sozinhos Mas estamos Com poucos Soldados Nesta fileira De comprar Esta briga Evidentemente Que depois Que a criança Nascer Vão Querer Vários Pais Para Essa Criança Mas podem Ter certeza Que todos Já sabem Que neste Momento O pai Desta Criança Caso Isso Aconteça É o Cal Mato Grosso É esta Plenária Que está Defendendo Esse tipo De ação Mais alguém Quer falar Alguma coisa Senão Já vamos Encerrar Dez e meia Está bom Demais Tudo Encerrado Tudo Conversado O presidente Não está Querendo Conversar Muito Hoje Vou Poupar Os Amigos Mais uma Vez Então Quero Declarar Encerrado A nossa A nossa Plenária Agradecer A todos Desejar Um ótimo Fim de Semana Muita Saúde Muita Prosperidade E dia Primeiro Devemos Ir para Brasília Ter uma Reunião Com o Presidente Nádia Para parar Mais Nosso relacionamento Entre Cal Maturoso E Cal BR Muito Obrigado Declare Encerrada A nossa Plenária Pode Encerrar A gravação Encerrar A transmissão Ronald Pode Encerrar A gravação Muito Obrigada Obrigado Bom fim Semana Obrigado Pela Presença Bom fim Semana